Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao último turno de atividades do nosso seminário do Programa de Iniciação Científica da Universidade da Amazônia, Unamo. A programação, que vem sendo realizada desde segunda-feira, conta ainda hoje, nesta noite, com mais sete trabalhos que vão ser apresentados por discentes que fizeram suas pesquisas no período de 2021 a 2022. Nesta noite, nós vamos ouvir as exposições dos discentes Ederson Nascimento, Matheus Barbalho, Gabriele Santos, Laís Fiel, Maria Helena Vasconcelos e Mônica Correia. Os orientadores das pesquisas já se encontram aqui presentes, acompanhando a nossa programação, e desde logo eu quero agradecer a participação de todos vocês, a presença de todos que estão nos acompanhando desde o início, e principalmente aos alunos que vão fazer as suas apresentações nessa noite. É com grande satisfação que damos início a esse último momento do nosso seminário, que tem sido muito grandioso desde o primeiro dia, e que mostra o potencial dos nossos alunos e a importância da realização deste evento, com abertura de espaço para dialogar e debater pesquisas que são fundamentais a formação dos nossos discentes. Para darmos início à programação de hoje, eu quero convidar o primeiro discentes a se apresentar, Ederson Nascimento, para entrar conosco aqui ao vivo. Ederson, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite, querido. Fique à vontade para fazer as suas primeiras saudações. É um prazer, uma satisfação de estar participando de mais um projeto de instituição científica, né? Já participei do meu curso técnico, e é muito importante isso. Agradeço a toda a equipe da Unama, ao professor Ricardo, que aceitou esse desafio, que falar sobre eficiência energética, que é o nosso tema, o nosso assunto, o nosso projeto. É um desafio que tem a ver, porque tem a ver com o hábito, com a educação, e a gente sabe que quanto mais essa parte de educação, o desafio é maior. Eu só tenho a agradecer e tenho certeza que o nosso projeto que a gente fez vai ser bastante satisfatório para quem está vendo a gente. Tenho certeza que sim, eu já tive o privilégio de ler o seu relatório de pesquisa, e sei da importância do trabalho que você realizou. Eu quero convidar agora o seu orientador, o professor Ricardo Fernandes de Souza, para integrar essa transmissão. Oi, professor Ricardo, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, professora Marinha do Kerk, ao Edson, aos demais professores que estão assistindo e os alunos que irão apresentar, e a todo mundo que estiver participando, assistindo com a gente. Obrigada, professor. Fique à vontade para falar do seu aluno, da trajetória da orientação e do contexto da pesquisa. Então, o Edson, quando me procurou, ele já sabia que eu trabalhava com eficiência energética, com essa parte de energia, a minha formação é nessa área, desde a graduação até o doutorado, envolve energia, e quando a gente fala em eficiência energética, é um tema, assim, que ele não engloba necessariamente aos cursos de engenharia, mas, de forma geral, toda a população deve, pelo menos, entender um pouco da eficiência energética. E, desde o início, dos primeiros contatos que eu tive com o Edson, ele se demonstrou muito focado, querendo abordar o trabalho e tentar fazer o melhor possível, assim, né? E, desde lá até agora, acredito que o resultado foi bem interessante, ele vai apresentar bem. Com toda certeza, professor. Então, vamos ouvir, porque eu já estou ansiosa para conhecer e para mostrar para o público os resultados da pesquisa do nosso querido Ederson. Ederson, eu vou projetar agora a sua apresentação. Certo. E você fique à vontade para iniciar a sua fala. Boa noite a todos, mais uma vez, e estou grato aqui por estar compartilhando esse conhecimento, que a gente que é da Engenharia de Energia, é um prazer falar de energia elétrica. O tema que nós escolhemos, né? Que é o projeto, é eficiência energética, segurança e benefício com a redução dos custos de energia através da conscientização e correção em instalação elétrica em imóveis atendidos em baixa tensão. Uma pequena introdução, para a gente ir se familiarizando com o tema e com o assunto. Quando se fala em eficiência energética, em imóveis atendidos em baixa tensão, várias vezes nos deparamos com problemas corriqueiros, existentes no tipo de classe atendido em baixa tensão. Grande parte dos consumidores tem diversos níveis de educação e conhecimento sobre o tema, tornando o desafio muito maior e dificultando o objetivo da eficiência energética. Podemos citar falta de conhecimento do tema, problemas com organização financeira, nível de educação, conhecimento baixo sobre a energia elétrica, maus hábitos com a energia elétrica, vícios que prejudicam o uso de energia elétrica, pouco conhecimento ou quase nenhum sobre aparelhos eficientes. Fora também dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada, ou seja, por falta de conhecimento ou por falta de profissional. Podemos citar também o conhecimento nulo, que a população tem sobre o período correto de manutenção em aparelhos e nossas próprias instalações. Aqui, materiais e métodos. Toda metodologia e materiais utilizados nos momentos de correções foram embasados nas normas existentes, em imóveis atendidos em baixa tensão, que é a NBR 5410, que nós da engenharia já estamos acostumados com essa norma. A norma regulamentadora NR10, segurança e instalação de serviços em eletricidade, e a norma regulamentadora NR6, que fala sobre o equipamento de proteção individual. Iniciando pelos materiais e logo a seguir os métodos, vamos à explicação. Os materiais que a gente usou nessa correção, nesse imóvel, foram cabos elétricos com isolação PVC, eletrodutos em PVC, disjuntores tipo DIN e DRs, que são disjuntores de proteção residual, DPSs, que são dispositivos de proteção contra surtos, hastes de aterramento revestido de cobre, fita isolante, quadro de distribuição de circuitos, tomadas de uso geral e de uso específico, quadro de barramentos, luvas de baixa tensão e luvas de proteção, óculos e máscara de proteção. Ou seja, tudo seguindo dentro das normas que nós, profissionais especialistas da área de engenharia, conhecemos e aqueles que não conhecem, têm que conhecer. Os materiais aqui, ó, como a mostra aqui nas figuras, aqui dá para perceber que foi uma engenharia bem complexa, porque você percebe eletrodutos, caixa de passagem, quadro de barramento, haste de aterramento, cabo de cobre com isolação PVC. Então, a correção nesse imóvel, junto com a educação, né, que foi feita, foi tendo resultados satisfatórios e excelentes, como vocês vão ver mais a seguir. A metodologia. Seguindo rigorosamente as normas existentes, os procedimentos de segurança e execução foram todos atendidos, todos seguidos. Na NBR 5410 foram utilizados os cabos elétricos, como a gente viu na figura, as luvas de proteção, dispositivos, todo o material exigido na norma. Assim como balanceamento de fases, que isso a gente aprende no curso técnico e aprofunda mais no nosso curso superior, né, de engenharia elétrica. Distribuição de ciclos simples, específicos, de entrada de energia da concessionária, que é aqui na região, aqui de Boa Vista, Roraima, de onde estou apresentando, a concessionária daqui é Roraima Energia. Na norma NR10, de acordo com o curso do item 10.5.1, foram executados os procedimentos de desligamento exigidos para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, como seccionamento, impedimento de reenergiação, constatação de ausência de tensão, proteção dos elementos energizados existentes na zona de controle, sinalização de pendimento de reenergiação. Na norma NR6, a metodologia foi usada sempre quando nós tínhamos que quebrar uma parede, algo que fosse prejudicar a nossa vista, a nossa respiração, nós usamos luvas, luvas, óculos e máscara de proteção. Aqui são as imagens, aqui, ó. Você percebe que se trata de uma residência, como o nosso tema propôs a pesquisar, né? Fez. Essa é uma residência de médio e porte, nessa residência tinha quatro quadros de distribuição, bastante compartilhamentos. E aqui foi feito, você percebe nas figuras, as tomadas na cozinha, os níveis de tensão, 200, aqui para a gente, em boa vista, né? Fase 220, fase neutro de 127, o quadro de energia sinalizado, o quadro de energia que vocês estão verificando aí na imagem, com todos os dispositivos de segurança exigidos nas normas, DPS, IDR, disjuntores, todos dando a segurança, tanto para os aparelhos, como para as pessoas que habitam no imóvel. O quadro de barramento, teste e o multiteste que a gente usou, né? E o eletrodo de atarramento, composto por três artes, revestido de cobre. Aqui vamos falar sobre os resultados de discussões. Para apresentar os resultados e as discussões, vamos analisar um formulário de eficiência energética que foi usado como base para rastrear todas as causas de perda de energia e segurança do imóvel, como também uma conta de energia fornecida pelo proprietário do imóvel. Uma tabela e o gráfico de consumo de energia no período entre dezembro de 2020 a dezembro de 2021, vale destacar também que o projeto foi executado entre os meses de abril de 2021 a outubro de 2021. Aqui nessa parte, nós analisamos uma fatura de energia. Vocês mesmos que estão agora nos acompanhando nessa transmissão, se tiver uma fatura de energia próxima, o que vocês têm que ter simplesmente analisar uma fatura de energia? Esse histórico de consumo, perceba que aí, nesse período, onde foi apresentado o projeto, olha o quanto de energia foi economizado somente pela correção, pela correção da instalação, que aí entra a engenharia, que a gente tem que conhecer sobre balançamento, sobre dimensionamento, sobre várias variáveis que a gente, de cada área, a gente tem que conhecer, e também hábitos, né? como eu falei, muitos vícios que muitos consumidores, não conhecem, e nós que têm deficiência energética temos que compartilhar, ensinar a população como usar a energia de uma forma consciente. Perceba a variação do consumo. Em dezembro de 2020, eles pagavam R$ 1.500. Em dezembro de 2021, eles pagaram R$ 1.400. Aí você me pergunta, mas não teve quase a diferença. Perceba o seguinte, cada imóvel tem sua característica. Aqui nessa residência, dezembro é natal, é ano novo, é o tempo que eles arrocham, com festas, com... É tempo de comemoração. Ou seja, eles tiveram uma diminuição de abril a novembro. Começou, deu certo, teve o resultado, só que entra naquela questão da eficiência energética, sobre educação. A gente corrigir um circuito, corrigir essas partes de energia, para a gente cadastrar, até simples, mas quando entra a educação, requer algo constante, um hábito. E tudo que é hábito, não muda de um para o outro, não vai mudar ali em seis meses, como foi de abril até novembro. Então, houve sim, mas foi nesse período de dezembro, de natal, época de festa. Vamos aqui. Esse foi o formulário que a gente fez, para a gente descobrir quais as causas, o que a gente estava fazendo de errado, para a gente atacar ali e corrigir ali. Nesse formulário, vem o nome do cliente, vem o nome do cliente, o endereço, o valor da conta dos últimos três meses, o tipo de ligação, para o ramal aéreo, para a bitola do ramal, tudo isso aqui, todo esse formulário foi feito na visita técnica. Como também, as reuniões de conscientização de aparelhos, perceba que nesse formulário aqui tem item, o aparelho, a especificação, qual é a marca, tudinho, a quantidade, a potência, tempo de uso e o selo PROCEL. Todo esse formulário foi feito justamente para a gente dar o norte e saber como atacar, conhecer a causa e conhecer o problema e atacar as principais causas. E falando mais sobre as discussões, outros resultados satisfatórios são referentes à segurança de todo imóvel, como a gente ouviu comentar algumas coisas que a gente tinha comentado, sendo garantida pela instalação de dispositivos de segurança exigido na norma NBR 5410. Nesse caso, teve um excelente resultado, pois havia queima de equipamentos domésticos com bastante frequência e sobrecargas severas nos condutores de energia que alimentavam todo imóvel. Podemos discutir se haveria a possibilidade de baixar mais o consumo de energia, mas temos que lembrar também que a eficiência energética tem a ver com hábitos das pessoas, né? Olhando por esse ângulo, educar moradores sobre o uso de energia, uso consciente de energia é de extrema importância. Agora, fiscalizar se de fato vão agir de acordo com o que aprenderam, aí é tarefa complicada. Aí é uma questão, como eu falei, de mudança de hábito, de educação e algo constante deles mesmo. Aqui está a nossa conclusão. Ao aplicar a eficiência energética em imóveis atendidos em baixa extensão, conclui-se que foi possível alcançar resultados satisfatórios que foram propostos pelo projeto. Sabia-se que as variáveis como troca de equipamentos, mudança de mau hábito e a educação sobre o uso de energia elétrica seriam desafiadores, mas, no entanto, superáveis. Portanto, a segurança, a diminuição de custos, os benefícios que o projeto de eficiência energética teve, como alvo principal, foram alcançados, abrindo, assim, uma nova perspectiva de uso de energia elétrica para moradores e mostrando que a eficiência, sendo feita dentro de todos os padrões exigidos, funciona e traz resultados excelentes para os moradores que são atendidos em baixa atenção. aqui, professor, professora, que vocês que estão acompanhando, são as referências bibliográficas que eu puxei diretamente do site, as normas NR10, NR6 e NR5410, ok? Comentários da minha parte, tá, professora, era isso da minha apresentação. Obrigada, Ederson, parabéns pela sua apresentação, uma pesquisa, sem dúvida nenhuma, extremamente útil, de utilidade pública, importantíssima, eu vou convidar agora o seu orientador, novamente, a retornar aqui conosco, professor Ricardo. para fazer as suas considerações. Olá, pessoal, olá novamente, parabéns, Ederson, ótima apresentação, eu sabia que, estava seguro de que você faria uma ótima apresentação, é, é importante ressaltar sobre esse trabalho do Ederson, que você vê que, ele, a gente discutiu sobre isso, é, a importância dos equipamentos mais eficientes, ela é sempre considerada, certo, e válida, mas, sobretudo, a nossa reeducação, certo, a gente pode economizar e ter uma eficiência energética, também mudando os nossos hábitos, isso é importante, é, a gente abordar, que ele abordou na apresentação, para que a gente possa ter um resultado satisfatório, quando a gente vai, é, investir em eficiência, em eficiência energética, não é só trocar lâmpadas, é, comuns, por lâmpadas de LED, mais eficientes, é, aparelhos com selo, é, com selo Procel, ali, mais eficientes, se a gente mesmo não tiver os hábitos, é, que de fato vai estar alinhado ali com a eficiência energética, um trabalho bem interessante, importante ser, ser discutido, e ser falado, para que as pessoas tenham conhecimento, sobre o que é, de fato, eficiência energética, e aplicação em baixa tensão, né, parabéns. com certeza, professor, extremamente importante, você sabe que, a discussão sobre as questões energéticas, as questões climáticas, elas estão, ah, muito presentes, na atualidade, né, então, pesquisas como, eu acho que tem alguém com o YouTube aberto, aí, da interferência, então, são pesquisas que, como esta que o Ederson apresentou, que estão, são muito atuais, né, importantes, e, principalmente, quem lida com a questão ambiental, né, está bastante atento, a essa temática, eu tenho certeza que, se já não foi publicado, vai dar um trabalho publicado excelente, e o que nós desejamos a você, Ederson, é que você prossiga na sua carreira de pesquisador, que a iniciação científica tenha despertado em você, essa vontade, a gente vê, claramente, pelo que foi apresentado aqui, o trabalho incrível que o professor Ricardo fez junto com você, né, a gente vê que é um trabalho de equipe, né, não é só mérito do Ederson, mas é também mérito do professor, né, e a gente realça isso, na, aqui nesse momento, porque o programa de iniciação científica, ele é feito de professores e alunos, né, e se o seu trabalho, ele resultou, né, em conclusões formidáveis, em grande medida, se deve também a uma excelente orientação que você recebeu, né, e nesse sentido, eu gostaria de parabenizar o professor Ricardo, pela condução, do seu trabalho, te parabenizar mais uma vez, e olha, não sou só eu que está te parabenizando, a Luana também, está batendo palmas, para você, o nosso programa de iniciação científica, está te parabenizando, a Fernanda Campos, está dizendo que o seu trabalho é super interessante, e traz uma visão de sustentabilidade, retorno social, e ainda tem um viés educativo, muito bom, e ela, a Luana, a Luana Moura, diz, sucesso na tua caminhada, Edson, parabéns pelo trabalho. Bom, aqui na própria universidade, nós temos programas de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, que estarão de portas abertas, para te receber, logo, logo, nós vamos ter o lançamento do edital, do programa de pós-graduação, em desenvolvimento e meio ambiente urbano, da qual eu participo, acredito que nos próximos dias, o edital deve estar sendo publicado, caso você tenha interesse, queira conhecer o programa, aqui nesta transmissão, também, nós temos presente, um outro professor do programa, o professor Valério Vinagre, daqui a pouquinho, você vai ter oportunidade de ouvi-lo, e tenho certeza que, a sua pesquisa, poderia ser muito bem-vinda, para ser aprofundada, ou um desdobramento dela, no âmbito do nosso PPDMU, então, se você quiser conhecer, nós estaremos de portas abertas, que é o que nós desejamos, que vocês, prossigam fazendo uma pós-graduação, né, esse aqui é só o primeiro passo, para deixar o gostinho de quero mais, mas, é toda uma carreira científica, que você ainda tem pela frente, parabéns, querido, parabéns, professor. Certo. Valeu, obrigado, eu acredito que o Edson, vai seguir essa área, ele tem essa veia aí, científica, bem, aflorada, estamos juntos. Com certeza, professor. Pode contar comigo aí, para aprofundar os estudos, e para tentar mestrado, doutorado, enfim. Já estou contando já, já está forte. Ótimo. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa programação, continuei com a gente, acompanhando a transmissão pelo YouTube, agradeço, e agora nós já vamos passar, ato contínuo, para o nosso próximo expositor, professor, que é o Matheus de Siqueira Mendes Barbalho, que foi orientado pelo professor Alberto de Moraes Papaleo Paz, uma pesquisa extremamente interessante no campo do direito, e eu particularmente estou muito interessada em te ouvir, Matheus, porque eu também sou do campo do direito, e quero muito conhecer os resultados da tua pesquisa. Então, vamos convidar o Matheus para aqui se juntar à nossa transmissão. Boa noite, Matheus. Olá, professora. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para fazer a sua escala da ação inicial. Bem, de estudos, eu junto com outros membros do nosso grupo, a gente tem reuniões periódicas para debater tanto a teoria do direito quanto a sua aplicabilidade, tanto a zetética quanto a dogmática. Sempre com a oração do professor Alberto Papaleo. Eu só não estou ouvindo agora. Obrigada. Nós vamos, então, agora convidar o professor Alberto Papaleo para vir integrar a nossa transmissão. Professor Alberto, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso seminário de iniciação científica. Fique à vontade para fazer a sua saudação inicial. Bem, boa noite a todas e a todos. Boa noite, professora Maria Cláudia. Boa noite, meu querido Matheus. O nosso projeto de pesquisa teve como título a Justificação Ética dos Direitos Fundamentais, Teoria do Direito e Concreção de Garantias Via Análise da Proporcionalidade. Nesse período, a nossa investigação coincidiu com a investigação do grupo de pesquisas de ameneu. Eu acho que é o curso. Professor Alberto, nós não estamos conseguindo lhe ouvir ainda. E a gente teve a oportunidade de fazer leituras relativas à aplicação do que isso. Pois não consegue ouvir agora? Agora estamos lhe ouvindo. Você está conseguindo transmitir a sua imagem? O que nós não estamos lhe vendo. Eu não consigo me ligar aqui. Mas está ligado o vídeo. Ok. Pode continuar, professor. Então, rapidamente. Matheus, ele é, portanto, um aluno que está vinculado ao nosso grupo de estudos e pesquisa. Foi monitor da disciplina de filosofia geral e jurídica. Então, nosso trabalho não é apenas um trabalho dogmático, mas envolve vários elementos de uma investigação dentro da filosofia da teoria do direito. Hoje, o Matheus, ele se encontra no sexto semestre do curso. Continua fazendo pesquisa conosco. E é sempre uma grande honra poder ouvi-lo, ainda mais nos resultados dessas pesquisas que nós fizemos juntos. Matheus, só tenho a te agradecer por essa jornada. Nós que agradecemos, professor Alberto. e também espera... O professor Alberto está falhando a sua transmissão de voz. Nós não estamos lhe ouvindo. Pronto. Ok? Ok, agora. Sim, então, só para passar definitivamente a palavra para o Matheus e agradecê-la, né, por essa pesquisa que foi realizada. Obrigada, professor Alberto. Bom, então, nesse caso, nós vamos sair do palco e deixar que o Matheus faça a sua apresentação. Matheus, você sabe que você tem aproximadamente 15 minutos para fazer a sua apresentação. E, ao final, nós vamos voltar para ver os comentários e perguntas no chat do YouTube, ok? Certo. Fique à vontade para iniciar. Obrigada, professora. Muito obrigado ao professor Alberto. sempre a gente tem uma boa relação, sempre ele é uma pessoa que tem uma boa troca sobre os temas do direito da filosofia. Sempre é um prazer trabalhar com ele. Bem, o meu trabalho, como o professor falou, é a justificação ética dos direitos fundamentais, teoria do direito e com criação de garantia e análise da proporcionalidade. Para uma explicação bem básica, o direito pode ser definido em duas vertentes. Uma vertente zetética seria a teórica, no sentido da filosofia, da sociologia, da criminologia e uma vertente dogmática, que seria uma vertente mais aplicável, como o nosso código civil, o nosso código penal, o nosso código processo penal, o nosso processo civil. e a parte teórica quanto a parte aplicável. E bem, esse nosso trabalho, ele aborda um pouco dos dois, mas inicialmente ele tem como base esse simpático senhor aí, que é o Robert Alexey. O Robert Alexey é um alemão por volta dos seus 80 anos. E o Alexey, por que o Alexey, inicialmente? Primeiro porque ele é um autor muito influente no debate romano-germânico e também ele tem uma grande influência no debate anglo-saxão, que é o debate em inglês. Mas também porque o Alexey, por algum motivo, que é passivo de debate também, ele é altamente utilizado no nosso país, como doutrina e como os seus métodos de aplicabilidade, muito usado pelo STF, e especialmente se você lê os livros de Constitucional do ministro Barroso, do ministro Alexandre de Moraes, Gil Marmendes, eles citam muito as teorias do Alexey. E a primeira teoria dele é desse livro de 83, que é a teoria da argumentação, na qual é de ponto de vista mais dogmático, como o Alexey aplica o direito. Posteriormente, a gente tem o livro de 85, que é a teoria dos dientes fundamentais, que é de pegada mais zetética, mais teórica. Como ele concebe os dientes fundamentais e a sua concretude junto aos dientes humanos, numa dualidade ali, e a forma de aplicá-lo. Mais recentemente, em 2002, ele publicou um livro, que é o conceito e dualidade do direito aqui no Brasil. Mas antes de entrar nele, vou falar um pouco sobre os dois. O Alexey busca uma teoria tanto uma proposta tanto teórica quanto prática, vamos chamar assim. E ele sofre de algumas críticas. Uma é, como ele é muito usado em outros países, apesar dele ressaltar muito que o uso dele é muito aplicável ao Tribunal Constitucional alemão, algumas das críticas que nós temos a ele é a questão da falta de uma teoria geral aplicável a todos os países. Por exemplo, essa crítica vem muito da teoria crítica, seja ela racial, seja ela feminista, ou seja mesmo do percebido decolonial. Porque alguns problemas que nós temos na chamada periferia, que é aqui no nosso país, não são os mesmos dos chamados centros, como Inglaterra, a Alemanha, a França. Então essa é uma das críticas. Mas mesmo assim, o Alexey defende que alguns conceitos dele podem ser aplicáveis. Ele chama isso de segurança argumentativa, para evitar certos espantalhos que se cria com alguma teoria A ou B. No conceito de validade, ele traz dois conceitos muito importantes para o nosso debate, que é o positivismo e o não-positivismo. Num resumo breve, o positivismo é aquele que se apega muito à lei e busca a tese da separação, na qual não há ligação com a moral, muito especialmente na sua aplicabilidade. Enquanto o não-positivismo seria a tese da vinculação, na qual há essa vinculação, seja ela necessária ou contingente com a moral. Então o paradigma do positivista que Alex bota é como ele reage a algumas injustiças legais. A própria lei comete uma injustiça. E como ele reage à formação do direito. Como ele explica algumas leis, como uma lei surge fora a Câmara que tem esse papel, mas de onde se pauta ela. Mas um ponto comum nas duas são o ponto A e B que eu boto aí. Um é da legalidade, lógico, as duas teses apoiam a legalidade, as leis do ordenamento, e o ponto B da eficácia social. Na eficácia social, a gente também tem subdivisões internas. Se você partir do pressuposto externo da eficácia social, você tem que tomar de conta o fator social daquela aplicabilidade do ponto de vista interno. Tem o fator social do juiz que aplica. E o não positivismo ele busca muito também se ater ao ponto C, que é a correção material, seja ela legal ou moral, que nós vamos falar. Então, geralmente, quem enfatiza o ponto A geralmente é um é um positivista raiz, vamos dizer assim, como Kelsen, Hart, Ausch, e o ponto B sempre é muito debatido nas teorias sociológicas do direito. Bem, o nosso trabalho é o debate entre dois não-positivistas, entre Alex e esse senhor também já deve estar com seus 80 anos, que é o John Finnis, que é um autor australiano erradicado no Reino Unido. primeiro, o debate anglo-saxão é o debate que ainda norteia o debate da teoria, filosofia do direito, enquanto o debate do Alex, que é um debate germânico, é um dos poucos autores que entraram nesse debate anglo-saxão, que é o debate em inglês. Outro ponto é que tanto Alex quanto Finnis têm alta influência no direito brasileiro. Nos últimos anos, a obra do John Finnis foi muito difundida aqui. É um debate, como eu falei, entre não-positivistas, então eles buscam debater a essência e a aplicabilidade do direito, não apenas seguir a lei pela lei, e a gente vai tentar botar algumas consequências teóricas e práticas desse debate. Então, com isso, o nosso objetivo é como compreender em que grau a teoria do Alex aborda com a do Finnis o debate dos direitos humanos fundamentais no Brasil, descrever, não muito o aposentado, porque nós não temos tempo para isso, as teorias de cada um, brevemente, analisar o debate, os efeitos e sistematizar os resultados. Bem, o nosso trabalho é um trabalho teórico, a partir de consultas de livros e artigos da temática em inglês e português, junto às nossas reuniões que nós fazemos, e esses dois artigos, que é um debate de um desafio que o Alex faz ao Finnis e o Finnis responde a ele. Bem, o Alex, que parte do pressuposto, que o Finnis, ele falha em conceber esse debate contra o positivismo, contra uma legalidade excessiva. Ele diz que o Finnis não debate a aplicabilidade do direito, como o juiz decide, como o STF decide, enquanto o Finnis discorda e diz que o Alex não entende qual é a proposta da teoria dele. Um dos pontos principais aqui é a tese da necessidade e da contingência. Uma das críticas de alguns não-positivistas é que existe uma necessidade moral ao direito que alguns positivistas excedem e dizem que de fato existe essa necessidade do ponto de vista da fonte que obtém o direito ou de direito, mas que não seria uma necessidade e sim uma contingência. Pode ocorrer essa moral ou não pode. Só não pode ocorrer jamais na aplicabilidade dele no caso concreto. Alex diz que não há uma clareza muito grande nessa explicação e ele usa como exemplo o caso do estupro. O estupro por si só é um ato repugnante e ele é também moralmente repugnante. E não é só porque existe uma lei contra o estupro. Ele é um ato moralmente repugnante. E a gente quando avalia de fora um caso de estupro a gente tem essa possibilidade de avaliar ele moralmente. Não apenas dizer que ele é lei e pronto. Então o Alex ele parte do princípio de uma tese da validade da correção ou uma pretensão de correção desse caso crime no caso do estupro. Então a tese da necessidade ela se torna superada tanto os positivistas como os não-positivistas entendem em algum grau existe essa ligação com a moral mas de forma contingente. Bem o John Finnis em breve resumo ele tem uma teoria muito interessante que é ele tem um argumento lógico a partir de um autor chamado Tomás de Aquino da filosofia na qual primeiramente todo argumento inválido ele não é argumento e aí uma máxima do Tomás de Aquino é uma lei injusta por mais que ela esteja no seu ordenamento jurídico ela não é lei para o John Finnis. Então esse é um debate muito comum com os positivistas que tentam ver se essa lei ela foi validada por exemplo pela Câmara pelo STF que tinha uma constitucionalidade no caso do Brasil pelo presidente para o John Finnis ele está preocupado com a origem dessa lei por mais que o presidente dê o aval a Câmara faça todo o rito o STF veja que não tem nenhuma constitucionalidade se ela for injusta na sua origem ela vai continuar sendo injusta o Alex responde a isso dizendo que argumentos e leis não podem ser necessariamente válidos ou não podem ser necessariamente morais Alex aqui está preocupado volto a dizer com a aplicabilidade como que o juiz daqui de Belém o juiz lá de Santarém ele decide então esse debate originário da lei mas se essa lei já foi já entrou no sistema então ele se preocupa com esse aspecto e ele traz para o debate que ele chama que o direito tem uma natureza dual existe o direito real e o direito ideal ele usa até de exemplo um Estado X é uma república federativa injusta só essa essa frase ela é contraditória porque se é um Estado de uma república federativa ele não pode ser injusto isso seria numa natureza ideal mas a Alex ele descarta essa natureza e ele se preocupa muito com a natureza real enquanto ele diz que alguns filósofos do direito e aí ele acusou o Finis que está preocupado com a natureza ideal então a proposta do Alex é que existe uma necessidade de correção a pergunta é legal ou moral a gente pune um homicídio só porque ele é crime porque existe uma lei então nós temos que punir com 30 anos 40 anos ou porque é um ato moralmente errado o Finis vai na linha do moralmente errado o Alex vai na linha mais do legalmente errado o Alex se mostra com um ceticismo com moral grande ele abrange vários conceitos de morais enquanto o Finis é um autor católico também de uma verdadeira da lei natural e aí seja ele qual for a religião que entende que existe uma lei natural se a razão conseguir chegar ela alcança essa lei natural e ela vislumbra e a partir dessa lei natural que aí não vou detalhar muito porque é muito longo que ele encontra sete bens básicos que necessitam o homem ele pode derivar o direito positivo por exemplo o estupro ou o homicídio eles ferem o primeiro bem básico que é a vida a vida é o primeiro bem básico então logo o Finis explica que a lei positiva ela é errada porque ela fere um bem básico originário que é a vida e aí por fim dessa discussão o Alex diz que o Finis tem a perspectiva do observador e não do participante o Finis responde todas essas questões da natureza dual da questão da necessidade da correção que eu já falei ao cientismo moral e a presença do participante do observador ele diz que ele discorda de tudo que ele não está preocupado volto a dizer com essa aplicabilidade direta do caso concreto porque ele diz se a gente fosse bater muito nisso a gente não debate nada se eu for me debater muito no que o juiz de tal vara está decidindo vai divergir muito da outra vara então nós temos que debater o que é que forma a lei o que é que concebe a lei qual é a origem do direito qual é a origem do pensamento para chegar naquela lei então essa perspectiva do participante do observador ele rejeita então bem chegando na conclusão a ideia de proporcionalidade que o Alex propõe que seria nada mais do que uma proposta razoável de discernir o STF é o nosso guardião desse pressuposto a gente sabe que no Brasil ela é muito aplicada primeiro por noções estrangeiras preconcebidas seja por influência alemã ou por influência inglesa da influência inglesa traz uma proporcionalidade para coibir excessos do poder judiciário enquanto da influência alemã traz uma proporcionalidade para restringir os certos direitos fundamentais perante outros essa é a proposta do Alex e com base no nosso estudo o John o John Finnis que foi provocado no caso pelo Alex num debate ele demonstra que algumas conceitos teóricos do Alex como não positivista como aquele que não quer estar preso à lei tem que ser revistos tem que ser debatidos com melhor percepção senão fica muito vago e permite uma discionalidade muito grande pode ocasionar um ativismo judicial muito grande você vê um ministro do STF decide de uma forma outro decide de outra forma e a gente não sabe qual é a forma correta no caso então ainda também tem a crítica dos métodos de aplicabilidade de outro autor mas para essa pesquisa a gente ficou mais preso ao debate filosófico o debate mais da aplicabilidade a gente está propondo uma outra pesquisa bem com isso eu encerro a minha apresentação professora querido que apresentação linda que trabalho magnífico você nos brindou aqui essa noite parabéns mais do que qualquer trabalho que passou aqui pelo nosso seminário nesta edição com certeza este foi o que eu mais entendi por ser da mesma área que você nós tivemos aqui apresentações anteriores de todas as áreas do conhecimento mas também apresentadas que mesmo não sendo da área dos nossos discentes que apresentaram deu para compreender as pesquisas mas a sua em particular por ser do mesmo do mesmo campo que o meu de pesquisa eu ouvi com muita atenção e quero te parabenizar pelas reflexões teóricas que você alcançou e dizer do potencial que a tua pesquisa tem se não foi já publicada de ser publicada e de ser aprofundada no âmbito de um mestrado dentro de um programa de pós-graduação estrito senso você sabe que na Universidade da Amazônia nós temos essa oportunidade para você seja no campo do direito se você quiser continuar assim ou se quiser experimentar um pouco da interdisciplinaridade também se quiser ir lá conhecer o nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento em meio ambiente urbano ele também estará às portas abertas para te receber tá bom? Vamos chamar o seu orientador o professor Alberto Papalel agora conseguiu resolver o problema do vídeo seja bem-vindo de novo professor fique à vontade para fazer suas considerações a gente quando idealizou essa pesquisa a gente veio de várias reflexões dentro do âmbito da definição do que era proporcionalidade e a sua aplicabilidade no Brasil e a gente teve inclusive a oportunidade de entrevistar o professor Robert Alex então esse material a gente ainda não publicou só publicou entre a gente ali a gente tem esse material rodando lá o nosso grupo mas a gente ainda não conseguiu fazer uma publicação uma revista eu espero que a gente consiga fazer essa publicação com exclusividade não é porque ela está aqui do meu lado mas na revista de direitos fundamentais do nosso programa de direitos fundamentais então Oi professora Agatha vem dar um alô obrigada professora Agatha venha venha dar um alô aqui para os nossos participantes aproveite e fale um pouquinho do programa de pós-graduação em direitos fundamentais eu acho que é uma oportunidade ímpar também para quem está nos acompanhando que não é da Universidade da Amazônia mas que está interessada está interessado em conhecer um pouco mais inspirado pela trajetória do Mateus e de outros alunos fale um pouquinho para a gente do PPGDF Bom, o PPGDF é o foco dele em direitos fundamentais isso é a grande área a grande área de direito nós temos duas linhas de pesquisa a primeira linha de pesquisa são sistemas de proteção de direitos fundamentais mais direcionada para o direito material e a segunda linha de pesquisa é a efetividade dos direitos fundamentais mas relacionada a políticas públicas processo mecanismos de efetivação de realização dos direitos e dentro dessas linhas de pesquisa nós temos grupos de pesquisa que são capitaneados pelos nossos professores nós temos os projetos de pesquisa individuais de cada orientador então nós temos na área de várias áreas na verdade direito internacional direito civil direito privado não é civil propriamente mas penal eu trabalho com a virada tecnológica do direito em relação ao direito processual nós temos processo hermenêutica e democracia com Marcelo nós temos hermenêutica constitucional que é um outro enfoque então é assim por mais que possa parecer parecido possa soar parecido nós temos pesquisas que tem o mesmo ponto de partida e vários pontos de chegada diferentes isso daí dá uma riqueza muito grande para quem se interessa pela pesquisa por quê? porque quando vem aqui conhece a gente conhece as pesquisas e aí verifica o que que se identifica o primeiro passo é se identificar e aí eu posso encaminhar o aluno para o professor que ele se identificar mais então não adianta chegar aqui dizendo eu amo penal eu vou dizer assim você gosta mais do direito material ou você gosta mais do direito processual porque dependendo disso eu vou te encaminhar um professor diferente ah eu amo o processo o Marcelo é um processualista de peso então eu não posso deixar de mencionar o Marcelo porque eu gosto de direito processual então eu vou dizer assim você gosta mais de processo democracia hermenêutica que é extremamente importante interpretação processual por exemplo ou você gosta mais de processo e tecnologia porque é outro enfoque então assim eu convido todo mundo a vir conhecer o mestrado com a gente vir conhecer as nossas pesquisas eu estou toda terça quarta e quinta aqui de tarde para noite estou meio louca hoje mas enfim então assim convido todo mundo que se interesse a vir aqui temos o professor Papaléu que está entrando no PPG mas é um parceiro né ele é um parceirão também então é fim de para quem gostar da pesquisa mestrado não é apenas para quem quer dar aula mestrado também é para quem você quer ser pesquisador e hoje em dia ser pesquisador é algo extremamente importante porque isso enriquece o currículo quem quer fazer pontuação para concurso público então não adianta dizer assim ah mestrado dá aula não e mestrado a pessoa tem que ter consciência do que ela vai encontrar pela frente porque ó a gente está aqui fazendo pesquisa a gente não para isso aqui é só um pouquinho de livro que a gente traz da nossa casa porque é ler o tempo todo é estudar o tempo todo cada um que sai do STF do STJ muda totalmente o que a gente está ensinando muda totalmente é como a gente está advogando e a gente está falando aqui não só como professores mas como advogados também então professora eu espero ter apresentado bem o programa pelo menos em linha geral para não poder tomar muito tempo de vocês né mas eu agradeço e eu passo agora a palavra professor Papalel de novo obrigada professora Agatha só que eu lhe peguei de surpresa mas foi bom ter escutado porque você como coordenadora do PPGDF né tem a oportunidade de falar um pouco dessa opção né que a Unama oferece para os seus alunos e também para quem não é aluno da Unama né que está acompanhando a nossa programação e que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso estrito senso né professor Alberto fique à vontade pode falar bem então só concluindo né a gente quer publicar essa entrevista de direitos fundamentais Amazônia de desenvolvimentos e desenvolvimento de direitos fundamentais sim e a gente submissar essa pesquisa da inserção científica para um periódico a gente está guardando o resultado final da avaliação né e aí nós tínhamos mais um aluno que acabou não entregando o relatório final né mas fez a pesquisa junto com a gente então nada mais justo do que enviar e aproveitando o ensejo também dizer que além do do mestrado acadêmico a gente tem o mestrado profissional né como a Agatha falou o PPGC né que é de gestão e conhecimento né do aluno de pesquisa e basicamente o que eu posso dizer para você que se você quer fazer pesquisa e quer fazer pesquisa aliada à prática né o PPGC é um lugar excelente para que você possa ser integrado enquanto futuro mestrando ou mestranda muito obrigado professora Maria Cláudia muito obrigado Matheus tá vamos seguir com as nossas pesquisas que a gente tem que continuar com certeza temos também ainda na UNAMA o programa de pós-graduação em administração também é um campo de pesquisa excelente mas antes de a gente se despedir Matheus eu quero que você dê uma olhada nos comentários do YouTube não recebemos nenhuma pergunta mas recebemos muitos elogios a sua apresentação a sua pesquisa inclusive da equipe da Iniciação Científica reconhecendo o valor da reflexão teórica que você apresentou e parabenizando nesse sentido tanto você quanto seu orientador aqui nós temos ainda um comentário do Felipe Stocco que é também dissente do nosso programa já apresentou seu trabalho ele está dizendo que até agora ele teve oportunidade de assistir muitas excelentes apresentações a Fernanda Campos está dizendo que o seu trabalho traz um rico conteúdo teórico e que você demonstrou domínio do assunto o domínio da sua pesquisa isso é verdade mesmo a Beatriz está elogiando a sua apresentação e está dizendo que mesmo sem ser da área do direito ela compreendeu e achou excelente e o Felipe reitera os seus cumprimentos dizendo parabéns Mateus pelo excelente trabalho que foi apresentado aqui bom diante de tantos elogios Mateus de fato você está de parabéns obrigado senhor obrigado a todos nós que agradecemos siga sua trajetória conte conosco para o que você precisar nós esperamos que o programa que o programa de iniciação científica tenha lhe inspirado a seguir como pesquisador e que essa experiência ela se no futuro venha gerar benefícios para a nossa sociedade tá bom muito obrigado uma boa noite siga acompanhando a nossa programação por favor pelo chat do youtube e agora nós vamos dar seguimento a nossa programação ouvindo a nossa próxima expositora que é a Gabrieli Bezerra dos Santos ela foi orientada pelo querido professor Marco Valério de Albuquerque Vinagre meu companheiro de programa de pós-graduação eu vou chamar aqui a Gabrieli para dar uma boa noite para ela seja bem-vinda Gabrieli boa noite muito obrigada você tem a palavra para fazer a sua saudação inicial bom primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentar o meu trabalho que foi feito juntamente com o professor Marco Valério que é um excelente orientador por sinal e gostaria mesmo de agradecer a oportunidade de poder apresentar esse trabalho aqui para vocês tá mudo obrigada vamos chamar então o seu orientador para se integrar aqui a nossa equipe e falar um pouquinho de como foi a sua trajetória como acadêmica como discente do PIC e fazer uma apresentação contextual da sua pesquisa tá bom professor Valério seja muito bem-vindo ao nosso seminário do programa de iniciação científica você que é meu companheiro de pesquisa no programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente urbano da Universidade da Amazônia aqui você tem o tempo que for necessário para fazer a sua fala muito obrigado professora Cláudia olá Gabriele primeiro lugar dizer que da alegria de estar participando e parabenizar você e aí o grupo né que pode organizar esse evento tá excelente o evento tá e dizer que essa iniciação científica que a Unama tem ela na verdade é o celeiro dos melhores alunos para a pós que a gente tem né normalmente quem faz quem é bolsista de iniciação científica depois se torna um bom mestrando né e pra nós é muito importante porque a Unama tem por desejo por objetivo né ajudar o conhecimento na Amazônia né melhorar poder melhorar através da educação o desenvolvimento da Amazônia então é uma é uma porta fantástica né bom a Gabriele ela fez um trabalho dentro de um projeto de pesquisa nosso do nosso PPDMU professora Cláudia agradeço a sua gentileza de com que sempre nos trata também né e o nosso projeto é sustentabilidade e meio ambiente urbano e especificamente com ela com a Gabriele foi estudo de caso de inundações e alagamentos com o uso do QGIS e SWMM na cidade de Paragominas Pará foi integrado junto com a bolsista nossa de mestrado também que foi a Márcia Rafaela Souza Vieira né e eu sempre procuro trabalhar assim de maneira articulada porque o bolsista de BB que auxilia a gente ela foi pra campo fazer medições também né tá ajuda na coleta de dados na pesquisa de referência ao teórico enfim em todas as etapas da nossa pesquisa tá a mestranda ela tem uma finalidade já de produzir um conhecimento a mais aprofundado né e a gente tá pra orientar e poder fazer com que o trabalho tenha êxito né no caso particular eu gosto eu gosto muito de modelagem tá e nós estamos na área inclusive implantando no nosso programa né o LAUB laboratório amazônico de modelagem urbana né e no caso do trabalho da Gabriele com a Rafaela comigo nós usamos informações dos satélites SRTM que é da Space Shuttle da NASA e do Alos Palsar que fica com as informações sediadas no Alasca também tá e nós como é um problema relevante não só pro Brasil mas em especial pra Amazônia que é o problema dos alargamentos urbanos né então só pra dar uma introdução o Brasil tem normas da ABNT que vem inspiradas da ISO né da Organização Internacional de Normatização mas ele tem normas urbanas pra água pra esgoto pra lixo pra resíduos sólidos e não tem pra drenagem né então é uma coisa assim absurda porque a gente vê ainda hoje no Jornal da Noite passou aí São Paulo debaixo d'água né então a gente acha-se um campo de pesquisa extremamente importante porque tem perdas de vidas humanas tem adoecimentos e tem perdas material né então a gente usa através de dados de satélite de imagens de satélite para produzir como se fosse uma topografia chamada epsometria tá e essas informações dessa topografia do modelo digital do terreno né a gente aplica em bacias no caso bacias urbanas e rurais tá e a gente consegue fazer uma coisa muito importante que eu digo que tá um passo na frente dos projetos que são como se fosse obras virtuais né então você consegue de uma maneira barata porque são dados públicos e programas públicos que a gente usa né o QGIS é público o SWMM o QGIS trabalha com georreferenciamento né informações de SIG né o SWMM em português é modelo de gestão de drenagem pluvial né de águas pluviais urbana né é o programa mais utilizado no mundo é um programa da agência ambiental americana na EPA né Environment Protection Agency e com isso a gente consegue com custo muito baixo produzir como se fosse a topografia de uma cidade amazônica e nós escolhemos Paragominas que Paragominas é emblemático é uma campanital que tem lá investimentos importantes na área de mineração né e que tem tido alagamentos cada vez mais impactante né não só lá mas no Brasil como um todo na verdade nós estamos vivendo uma situação no mundo que nos últimos 10 mil anos o mundo tem elevado o mar um centímetro por ano né então cada vez vai ser mais importante a questão do alagamento tá então o trabalho da Gabriela com a Rafaela e comigo ela vai apresentar agora mas eu considero um trabalho assim emblemático para o nosso PPDMU e que a gente gostaria de ver replicado para outras cidades da Amazônia ou Belém e outras cidades aí né então com a palavra a Gabriela aí muito obrigada professor Valério Gabriela o professor Valério agora vai sair eu vou projetar a sua apresentação e aí você pode iniciar na sequência você já sabe você tem até 15 minutos para fazer a sua apresentação no final nós vamos retornar para ver os comentários e perguntas no chat do YouTube tá bom uma ótima apresentação para você obrigada boa noite queria apresentar o trabalho cujo tema é método para simulação de inundações e alagamentos estudo de caso em Paragominas Pará tem como autores a Márcia Rafaela Souza Vieira eu Gabriela Bezerra dos Santos e o professor orientador Marco Valério de Albuquerque Vinagre aqui é o comprovante de submissão desse trabalho a revista de caminhos de geografia então esse trabalho tem como estudou o comportamento do sistema de vênage em uma pior área inundável na cidade de Paragominas que utilizou o modelo digital de elevação do satélite Alos Pausar selecionando as máximas cotas fluviométricas e fluviométricas nesse processo de mapeamento finalizando em um produto cartográfico a partir da entregação dos programas de QGIS e SWMM através do GIS Vora em que é possível visualizar os locais da cidade estudada que são afetados em situações de eventos climáticos extremos tais eventos foram simulados na cidade de Paragominas a partir da junção de dois softwares esta foi uma aplicação satisfatória pois apresentou resultados similares aos eventos extremos que aconteceram nos últimos anos e a partir disso registrou-se que seis côndutos do rio Paragominas não suportam a máxima precipitação já o rio Uraim acabou transbordando com maior nível já registrado atingindo 266,39 hectares da cidade de Paragominas logo veste a necessidade da preservação da prevenção dos desastres naturais sendo este um trabalho com a metodologia a ser utilizada pelos gestores na tomada de decisões pois se trata de uma medida não estrutural de baixo custo que consegue direcionar as ações a serem formadas pelo poder público para mitigação de eventos extremos de forma eficaz a escopo da apresentação tem introdução área de estudo metodologia resultados e considerações finais então na introdução com nos últimos anos a gente tem visto que cidades centros urbanos periferias das capitais brasileiras elas tem sofrido muito conscientes inundações e voltando o olhar para as cidades das regiões amazônicas que tem os maiores índices turbiométricos do país observamos que foi necessário fazer olhar para isso e fazer uma simulação de como ocorre isso aqui nas cidades das regiões amazônicas o Brasil ele tem cidades brasileiras com crescimento muito desordenado e que elas muitas vezes não são olhadas para os parâmetros ambientais e com isso quem sofre é a população ou seja com eventos desastrosos como por exemplo conchentes inundações deslizamentos de terra e etc com isso fez-se necessário a utilização de ferramentas tecnológicas que tenha com obtenção o planejamento de prevenção e controle de inundações e enchentes nas cidades com isso esse trabalho ele tem como objetivo estudar quais as áreas são atingidas por essas enchentes extremas e qual a eficiência desses sistemas de denagem diante das precipitações elevadas que ocorrem em determinado local e aí por fim irá realizar o mapeamento das áreas que sofrem com as inundações e alagamentos que ocorrem e que ocorreram em Paragominas Pará então a área de estudo foi feita no município de Paragominas que possui uma área territorial de 19.342.565 km² segundo dados do IBGE de 2020 e uma população estimada de 113.045 habitantes segundo o IBGE de 2021 então o núcleo urbano de Paragominas ele está localizado na bacia hidrográfica do rio Uraim que ocupa 21,75% da área geográfica do município da área geográfica e do espaço urbano de Paragominas como é mostrado na figura abaixo na figura 2 a gente tem um mapa de altitude de Paragominas Paragominas ela possui uma topografia com variação altimétrica significativa uma variação altimétrica significativa exceto na área urbana pois na área urbana ela tem poucas variações como é mostrado também nessa figura então na metodologia para seguir esse percurso da metodologia é necessário conhecer os fatores de risco de inundações que segundo os autores segundo os autores abaixo como é mostrado no quadro os fatores de altitude para os autores Campioli e Vieira os fatores de risco de altitude para os autores Vieira e Campioli e Vieira é quando o risco altos risco quando as áreas contém até 5 metros e para os autores Resende Marques e Oliveira possui altos risco nas áreas com menor altitude fator de declividade para os autores Campioli e Vieira possui risco quando possui menor que 2 graus e para os autores Resende Marques e Oliveira possui menor risco quando quando é menor que 2 graus fatores de pedologia para os atores Campioli e Vieira é apresentado quando há alto risco em câmbio solo clúbico e manguezado para os autores Resende Marques e Oliveira alto risco e neosolo e já para os atores Amaral e Ribeiro as alterações do custo de água é dada quando esses fatores de risco é dado quando há vazão retificação e canalização dos custos de água e na questão do clima também para os autores Amaral e Ribeiro quando há chuvas intensas ou chuvas de longa duração O percurso da metodologia ele foi dividido em duas fases na primeira fase foi feita a simulação das inundações aqui o fluxograma e aí é realizado aqui o fluxograma dessa metodologia para demonstrar como foi feito e para ser feito isso foi necessária alguma obtenção de alguns dados como por exemplo aquisição como é mostrado aqui no fluxograma abaixo aquisição do modelo digital de elevação que são os dados geospaciais a localização da estação fluviométrica e depois a aquisição da série hídrica que são os dados fluviométricos e logo depois o recorte do MDE na máxima fluviométrica e finalizando na finalização o layout da área desejada que são os sistemas de informações geográficas na segunda etapa do estudo foi utilizada a integração dos softwares para analisar o desempenho do sistema de denagem no local que começou com a com a delimitação das subbacias hidrográficas partindo para a definição dos pontos de coleta de dados a coleta de dados logo depois da obtenção dos softwares do software SWMMM e do GISWater e também da união do QGIS e do SWMMM dentro do GISWater aplicação do percurso de denagem alimentação de dados dentro desses softwares e aí com essa alimentação de dados aí sim foi possível realizar a simulação de inundação e aqui a gente tem uma imagem do software onde demonstra uma breve uma breve sessão estudada e o percurso de drenagem aplicado então nos resultados nos resultados nós temos uma figura onde mostra os fatores de risco de inundação da bacia hidrográfica do rio Uraim então a gente tem a hipisometria que nela a gente consegue ver a altitude nela a gente consegue analisar que a altitude do rio Uraim ela é de 21 a 216 metros a declividade ela é um pouco acentuada e também ela totaliza uma área de 568 536,8 quilômetros quadrados com declive igual ou abaixo de 2 graus que com isso a gente tem um fator que pode gerar um alto risco de inundações na bacia hidrográfica do rio Uraim a gente tem a podologia que é o tipo de solo da bacia hidrográfica do rio Uraim o tipo de solo que é a maior parte o tipo de solo que acompanha a maior parte da bacia hidrográfica do rio Uraim é o latossolo também que tem uma textura argilosa e também contendo dentro dele a presença do glessolo e do plintossolo e também temos o uso do solo na região de Paragominas e a gente pode ver também analisando a imagem que tem uma grande área desmatada e nessa área desmatada o solo ele possui uma característica de pastagem plantio e de solo exposto as barragens localizadas em Paragominas segundo o IMAZON em 2009 foi identificada bacias hidrográficas em Paragominas saturadas e de pequenas barragens que é um total de 572 espelhos d'água aqui a gente tem um plano uma demonstração de uma série histórica fluviométrica do Rio Iraim que ocorreu em um período de 30 anos com a obtenção desses dados a gente consegue fazer a simulação da inundação dentro dos softwares o clima da cidade de Paragominas ele conta com um índice fluviométrico anual entre 2.000 e 250 milímetros a 2.500 milímetros o período de precipitações mais concentradas ocorre entre janeiro e maio a chuva lá são irregulares mas a distribuição não é uniformemente pois durante os anos ela gera excedentes hídricos e consequentemente acaba gerando e acaba gerando escoamentos superficiais e também acaba gerando cheia nos rios que é o casano as cheias nos rios agora a simulação de inundação nos rios aqui a gente tem em azul representação das áreas onde foi inundadas pelo rio Uraim quando houve a cheia essa cheia ocorreu no ano de 2009 onde ele teve uma cota de 8,71 metros onde a maior cota do rio onde foi a maior cota do rio Uraim a maior cheia que ocorreu em Paragominas no ano de 2019 e aqui a gente tem a figura 9 onde a inundação no rio no bairro Guanabara essa inundação ela não ocorreu no ano de 2009 essa inundação foi a segunda maior inundação que ocorreu no município de Paragominas que foi no ano de 2019 bem recente onde teve uma grande devastação no município e foi uma cota atingida de 8,29 metros do rio Uraim que o rio Uraim atingiu ela não atingiu somente o bairro Guanabara mas esse é um dos bairros que foram mais atingidos então coloquei na imagem para vocês poderem observar como que ficou devastada a área que o rio Uraim com a cheia do rio Uraim na figura ao lado a gente tem a simulação agora de alagamento então para a simulação de alagamento foi dividida foram divididas em três sub-bacias aqui a gente tem a sub-bacia 1 que tem um ponto que foram feitas no rio Paragominas que ele vai de encontro ao rio Uraim no ponto 1 e no ponto 2 estão a sub-bacia 1 do ponto 3 ao ponto 4 está a sub-bacia 2 e do ponto 5 ao ponto 16 está a sub-bacia 3 e aqui a gente tem a máxima histórica de precipitação da bacia hidrográfica do rio Uraim diária e aqui também é um período de 30 anos que é de 30 anos das alterações fluviométricas que ocorreram no município de Paragominas e aí com a obtenção de todos esses dados adicionados e colocados no banco de dados do Gizuera foi possível realizar também uma simulação de inundação juntamente com alagamento no município de Paragominas como mostra a figura 13 situação de alagamento aqui foi gerado dois mapas o mapa A ele mostra a inundação o percurso que foi inundado e alagado e no mapa B a gente tem a demonstração do cenário onde mostra em azul não sei se muitos vão conseguir ver mas onde mostra em azul claro os condutos do rio Paragominas que não suportaram a sobrecarga da precipitação que ocorreu no dia de chuva ao lado a gente tem aqui os condutos que eu acabei de citar que sofreram a sobrecarga é o conduto CT ponto CT104 o conduto 1.5 o conduto 1.10 o conduto 1.11 o conduto 1.18 o conduto 1.22 esses condutos não conseguiram suportar as águas que passaram ali de extremas precipitações aqui a gente tem uma figura do SWM que foi os contos foram desenhados no programa do SWM onde nós conseguimos analisar perfeitamente os contos que sofreram a sobrecarga e aqui ele é possível analisar como a cidade de Paragominas ela foi impactada com a ocorrência dessas extremas desses extremos eventos de precipitação que ocorreram no ano de 2009 e no ano de 2019 então nas considerações finais com esse estudo a gente consegue ver a perceptiva necessidade de olhar para de um olhar mais profundo para o planejamento urbano voltado para a gestão de águas pluviais pois a deficiência e a ausência de instrumentos de saneamento causam danos danos pessoais e danos patrimoniais a qualquer município gerando situações de calamidade e de emergência essas são as referências que foram utilizadas no trabalho e meu muito obrigada muito obrigada gabriele eu estou aqui encantada com a tua pesquisa quem conhece o município de paragominas e quem estava lá na na região quando aconteceu a inundação de 2019 né tem conhecimento da magnitude né da destruição que aconteceu lá nesse período eu eu costumava ir a paragominas para lecionar no ano de 2019 eu não tinha ido mas tinha ido 2018 2017 e os relatos que vinham dos alunos era de destruição de grande parte da cidade de muitas casas de muito de muitas empresas e realmente é um problema sério que precisa ser levado a sério né precisa ser enfrentado com planejamento e gestão eficientes e a tua pesquisa vem para trazer uma proposta metodológica extremamente importante a partir de um caso concreto né e eu te parabenizo por o que foi apresentado aqui e também pela tua trajetória né não apenas pelo resultado mas pelo percurso que você apresentou inclusive o percurso metodológico que eu estou até colocando aqui um comentário do chat do nosso grupo da iniciação científica elogiando a metodologia que você utilizou e que você descreveu muito bem aqui na sua apresentação o que mostra sua maturidade científica o rigor com o qual você realizou o seu trabalho e isso se deve com certeza em grande parte também a excelente orientação que você recebeu do professor Valério que nós também aqui estamos destacando e parabenizando pela pesquisa incrível que vocês juntos construíram e estão apresentando nesta noite então professor Valério vem aqui com a gente por favor novamente para fazer as suas considerações finais tá muito obrigado pela oportunidade de mostrar esse trabalho porque é importante como a gente comentou né que a academia traga também contribuições para a sociedade então esse é um trabalho que certamente pode contribuir para um planejamento urbano né e para a prevenção de desastres como vem acontecendo em muitas cidades e que a cuja tendência é só acentuar por conta das mudanças climáticas que a gente está vivendo né e tudo isso impacta de modo muito prejudicial a vida dos cidadãos né então a Amazônia é pobre a gente trabalhou tudo com programas abertos programas gratuitos né informação também de satélite gratuita né mas com muitas e muitas horas de computador e de campo também porque é bacana quando ela falou dos condutos né tem um ponte são galerias que são que não suportam a vazão né então se permite o poder público a partir dali isso dá uma alteração de sessão né ou colocar ali também uma lagoa de acumulação até tem lá em Paragomina junto daquela naquela área do parque lá né mas que ficou insuficiente perante esses eventos aí né então achamos que essa essa pesquisa ela é valiosa do ponto de vista científico e do ponto de vista social né e tomara que com certeza ela vai trazer benefício assim que publicada né a gente vai divulgar mais depois que tiver a publicação né mas vai trazer benefícios muito bons aí para a cidade de Paragomina e ela é ela foi desenvolvida pela Gabriela pela Rafaela e por mim né ajudando né e ela é um espelho muito bacana para muitas outras cidades nossas né como tem a lagamento aqui em Marituba tem a lagamento em Benevides tem a lagamento em Belém né e que a gente tem trabalhado aí junto com o professor Érico também né para fazer essa questão da modelagem nós temos vários estudos aí na área de drenagem que são trarão com certeza muitos benefícios aí então fico o que eu gosto de fazer é isso é pesquisar e produzir conhecimento aplicado como eu brinco de igual desse é desenvolvimento e meio ambiente urbano aplicado à sociedade né em benefício das pessoas obrigado professora Cláudia parabéns pelo trabalho aí e Gabriela também tá obrigada professor na verdade toda a equipe está de parabéns que participou da pesquisa além dela ter sido uma pesquisa como você mesmo falou valiosa pelo tema que enfrenta né é também valiosa pela qualidade que apresenta né então Gabriela fique à vontade para fazer suas considerações finais queria agradecer todos os comentários e elogios ao professor Valério também pela oportunidade de ter me orientado de ter apresentado essa área que também é muito legal porque é uma área que ela é no nosso dia a dia que são problemas que nós eu como engenheira civil posso estar vindo resolver futuramente então é um conhecimento bastante é grande e também bastante é como posso dizer é que de bastante conhecimento para mim e e que eu posso estar passando para pessoas da frente e também gostaria de agradecer a todos que assistiram e é isso muito obrigada Gabriela e professor Valério continuem com a gente na programação ainda temos três apresentações excelentes para a gente acompanhar essa noite e já para dar continuidade eu queria convidar o nosso próximo expositor melhor a nossa próxima expositora é a Laís dos Santos Fiel que foi orientada pelo professor Jorge Leal Herói da Silva uma pesquisa belíssima um estudo de caso sobre o museu do estado do Pará e eu estou encantada com o relatório de pesquisa dela e já estou ansiosa para ouvi-la Laís seja muito bem-vinda ao nosso seminário do programa de iniciação científica boa noite olá boa noite boa noite boa noite estou ouvindo primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e também já queria deixar meus agradecimentos a todos que participaram dessa etapa da minha vida obrigada Laís o prazer todo nosso de ter você aqui apresentando a sua pesquisa no nosso evento vamos convidar o seu orientador o professor Jorge Herói da Silva para se juntar aqui a sua apresentação oi professor Jorge boa noite boa noite tudo bem seja muito bem-vindo que bom falar agora com você PNL vendo estávamos nos falando somente por texto é um prazer recebê-lo por favor fique à vontade para falar sobre a trajetória da orientação e sobre o contexto da pesquisa bom a gente está finalizando esse seminário e eu estou diante assim posso dizer de duas pesquisadoras que realizaram um excelente trabalho de investigação de pesquisa em meio a um tempo e todos aqui também passaram por isso de pandemia o que dificultou muitas vezes o andamento da pesquisa mas que felizmente resultou num trabalho primoroso tanto da Laís quanto da Maria Helena que deve apresentar logo a seguir e eu afianço que é um primeiro trabalho de fôlego que já demarca o início de uma trajetória de pesquisadoras em potencial e espero que deem continuidade ao longo do curso e posteriormente na pós-graduação então eu só tenho a parabenizar a Laís e desejar a ela sucesso na sua apresentação vamos em frente Obrigada pessoal Obrigada professor Jorge então vamos ouvir a Laís fazer a sua exposição eu vou me despedir de você agora depois você volta aqui conosco para falarmos sobre os comentários e perguntas dos nossos participantes Laís eu vou transmitir agora a sua apresentação você tem até 15 minutos para fazer as suas considerações e ao final nós vamos passar os comentários e perguntas do Youtube ok? Ok Bom o tema da minha pesquisa é os museus contemporâneos e a pandemia de Covid-19 um estudo de casos sobre o museu do estado do Pará e a amostra do diário contemporâneo de fotografia do ano de 2020 a minha orientação foi pelo professor doutor Jorge Airol O objetivo central da pesquisa é estudar os museus e as adequações que foram feitas durante a pandemia as adequações positivas nesse espaço e como essas adequações trouxeram melhorias à rotina do museu e como estudo de caso nós buscamos estudar o MEP que é o Museu do Estado do Pará e a amostra que ele apresentava no ano de 2020 que era do Diário Contemporâneo de Fotografia e ela foi escolhida pois ela apresentou soluções e estratégias muito criativas em meio ao momento que nós estávamos vivendo um breve histórico do que a gente viveu no ano de 2020 como todos devem lembrar nós passamos por uma pandemia e ninguém esperava e ninguém estava preparado para isso e devido a isso muitos setores da nossa sociedade tiveram que restringir a sua capacidade de receber o público e outros tiveram que fechar momentaneamente entre eles estavam os museus e os centros culturais e segundo a Organização das Nações Unidas de Educação, Ciência e Cultura Unesco os museus ficaram fechados por uma média de 155 dias no ano de 2020 mas os museus assim como outras áreas eles vão além de um curador de um pesquisador dos funcionários ou das obras eles precisam do público e a falta do público ou ausência em um determinado momento prejudicou muito museu muitos o espaço museológico e muitos museus segundo segundo Ibram 90% dos museus tiveram que ser fechados e como eu disse a ausência de público fez com que muitos não tivessem condições de retornar pelo menos 13% deles não sabiam se voltariam pois isso pois esse momento acabou trazendo impactos negativos mas passando esse momento de máxima restrição nós voltamos a receber os museus no caso voltaram a receber o público e nós voltamos a visitá-los para isso a Ibram ela que é que normaliza os museus no Brasil ele ela separou quatro etapas principais que deviam que os museus deviam passar por segurança que seria a preparação para a chegada do público o acesso público adaptado ao fluxo de visitantes no caso seria como esse fluxo se daria pois a gente não poderia aglomerar pessoas e o terceiro tópico foi o acesso público como fortalecimento de medidas sanitárias tanto para o público quanto para os funcionários e o quarto foi medidas de limpeza e conservação tanto de museus quanto de escritórios para a reabertura do museu todos tiveram que passar por isso só que isso trouxe um novo olhar esse momento trouxe um novo olhar para a sociedade e principalmente para o espaço museológico internacional a ICOM que é um dos órgãos que regem os museus no Brasil ela fez uma carta aberta e ela diz assim precisamos reconfigurar a experiência museal para a comunidade na comunidade com a comunidade de forma socialmente inclusiva e economicamente sustentável isso nos mostra que a gente precisa parar de pensar os museus e o espaço museológico como uma coisa elitizada ou uma coisa segregada mas ele tem que ser aberto à sociedade aberto a todas as áreas da sociedade a todos os públicos tem isso em sentir próximos à obra tem que representar esse público e foi justamente isso que nós vimos no ano de 2020 nos museus brasileiros eles buscaram se conectar com o público eles buscaram se achegar com de uma forma diferente à massa brasileira bom a internet é um meio que muitos todos nós se não toda a população grande parte dela já teve pelo menos uma vez acesso à internet e ela faz parte do grande da de grande da parte ela faz parte da vida de muitas pessoas e para nesse momento que nós vivemos né em 2020 ela foi totalmente essencial para os museus pois foi através dela que eles conseguiram se reconectar com o público eu trouxe aqui três exemplos de museus que além de seguirem as medidas sanitárias em seus espaços físicos para a reabertura eles inovaram com com ações com ações em suas redes o primeiro é o Museu de Arte Moderna de São Paulo o MAM SP e ele criou ações como a hashtag ManoCidade e ManOnline onde ele propunha ações culturais educativas como tour lives cursos e atividades educativas para toda a população já o Museu de Arte de São Paulo o MAM SP ele desenvolveu a ação MAM SP desenho em casa que trouxe ao público uma experiência incrível de recriar de se sentir como um artista eles puderam recriar os desenhos recriar em desenhos as obras de artes do museu além de além dessa hashtag o MAM SP também desenvolveu ações como o Diálogo no Acervo ele fez várias lives com artistas e outras pessoas seminários palestras e tour virtuais também já a Pinacoteca a Pina ela desenvolveu o Pina de Casa que mostrava ao público obras inéditas além de disponibilizar tour virtuais e fornecer ações educativas de forma lúdica mas o nosso trabalho ele se embasa basicamente no Museu do Estado do Pará que é onde se trata nosso estudo de caso bom o Museu do Estado do Pará atualmente ele se encontra no Palácio Lauro Sodé e ele faz parte do sistema integrado de museus o SIM e também é responsável por abrigar parte dos acervos de outros museus integrantes do SIM já o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia ele foi criado no ano de 2010 e há mais de uma década ele busca trazer reflexões culturais sociais estéticas e políticas através de imagens fotográficas e ele tem como objetivo consolidar a fotografia paraense como um espaço de reflexão e criação artística em sua diversidade podendo ser em vídeos em instalações projeções e trabalhos que misturam suporte mas no ano de 2020 nós vimos algo novo o prêmio estava na sua 11ª edição e isso era um recomeço para eles então foram criadas várias ações e uma delas foi a criação de duas amostras sendo a primeira vastas emoções e pensamentos imperfeitos sobre a curadoria de Rosalie Nakagawa e esse tema ele vem retratar a angústia do homem contemporâneo e o modo com que ele exterior ele manifesta isso exteriormente e ele se adequou totalmente ao momento que nós estávamos vivendo ele nos abriu os olhos para um Brasil que talvez nós desconhecêssemos até então e esse tema ele vem como uma reflexão sobre o romance de Rubem Fonseca e assim como o autor Rosalie em sua tipografia conseguiu deslocar o poético para o real já a nossa segunda amostra é o lago do esquecimento e ela tem como tema o lago do esquecimento e estava sobre a curadoria de um de nosso professor da instituição Mariano Clotal Filho e ela foi uma amostra individual da fotógrafa Paula Sampaio as obras de Paula Sampaio para quem já conhece ela sempre nos leva a reflexão sobre o Brasil que às vezes é desconhecido para a gente e não foi diferente só que dessa vez não foi sobre pessoas e sim sobre a natureza ela retratou o cemitério de uma de árvores fossilizadas e isso nos faz refletir sobre o que nós estamos vivendo sobre o que nós estamos fazendo com a natureza e o quanto isso custa para que nós possamos para que a nossa quanto isso custa para o meio ambiente o nosso progresso custa para o meio ambiente bom um dos principais pontos da minha pesquisa é a espografia e aqui a gente pode a gente pode ver o layout da exposição ela é uma exposição de percurso único isso quer dizer que você faz todo o percurso sem precisar passar para uma mesma sala e a cada sala que você entra ela mostra um olhar singular sobre o tema e todas as obras juntas te fazem sentir harmonia elas te trazem a similaridade delas te trazem confiança sobre o que você está vendo e todas juntas elas corroboram para o maior entendimento da exposição bom como hoje se foram divididos em salas né em vários módulos espográficos no primeiro a gente pode nas obras que estão ainda disponíveis no site do diário contemporâneo o tour virtual caso alguém queira ver posteriormente elas vão nos mostrar vão nos trazer uma experiência de vida mas uma experiência realmente porque a gente vê da onde partiu mas a gente não sabe no que se tornou a gente não consegue mensurar o que a obra entende ela tem um significado que pode mudar de pessoa para pessoa nós não podemos simplesmente classificá-la como algo e nessa exposição nesse primeiro módulo espográfico a gente pode ver o uso de bloquinhos de concreto que é comumente usado e encontrado por aí nós vemos uma iluminação mais direta o que traz aconchego o que faz com as pessoas se sentirem próximas e foi justamente isso que chamou atenção nessa amostra essa obra é Kauan que traduzida quer dizer fluir a água do Ezreal Kauan e se vocês tiverem oportunidade recomendo vocês verem posteriormente o segundo módulo ele ele documento real ele traz à tona uma verdade que a gente talvez não conheça ou que a gente tenta esquecer nessa nessas duas obras em que é um lugar lindo de morrer e vigiar e punir nós vemos uma história que às vezes é esquecida uma retrata um cemitério e outra retrata uma prisão que talvez não esteja nos relatos reais nos relatos oficiais que são tratados como reais nesse a gente vê um um clima mais fechado mais que nos leva a reflexão principalmente devido ao tema que ele vai tratar o módulo hipográfico 3 é uma coisa mais urbana a gente consegue ver esse emaranhado de fios essa mistura de materiais e é isso que ele quer trazer essa quer trazer essa sensação de pertencimento de que talvez eu conheça isso mas eu não sei de onde é mas eu vivo e é isso que ela quer trazer essa obra é a elegia visual do Zé Barreta e é uma das obras desse conjunto o hipográfico e ele esse conjunto ele vai mostrar a sociedade e os conceitos presentes nela mas de um ângulo diferente no módulo hipográfico 4 a gente vê ela marcada por autoridade é uma sala fria com cor uma cor mais escura e com iluminação mais amarelada a gente a gente vê autoridade nas fotografias no que elas querem representar como um todo nas peças que elas foram representadas essa obra é o céu vem abaixo do José Diniz e ela representa um sonho dele esquecido através de uma composição como se fosse um campo minado e mostra autoridades presentes seja ela independente delas que sejam mas para ele mostrou uma autoridade que talvez ele não pôde combater no módulo hipográfico 5 a gente vê a realidade ela é a gente vê o real bem definido mas o resultado dela não é realista como assim a gente vê a gente sabe o que é mas a gente não consegue mensurar isso como se fosse real como uma fotografia mas é uma obra de arte o cotidiano se torna a arte e nessas obras a gente pôde ver principalmente o momento que nós estávamos vivendo uma reflexão esse primeiro painel em forma de bandeira ele nos mostra o gráfico da pandemia e o segundo vem retratar saudades que a foto a imagem mais a fundo vem retratar em imagens saudades que a fotógrafa sentia dos jogos que ela não podia mais jogar porque as pessoas estavam restritas às suas casas o módulo tipográfico 6 ele ele mostra nesse momento no momento que nós vivíamos no caso 2020 mostrava tudo aquilo que a gente sentia a falta pois ele ele retratava o lar ele retratava a mesa o momento de conversas ele nos fazia refletir sobre o quanto o estar junto nos fazia falta e foi isso que a Sueli Nascimento com a sua obra A Casa de Marlene A Cozinha buscou trazer ela podia trazer a foto em um quadro mas não teria o mesmo significado do que trazer ele em um painel mostrando como seria aquela reunião como aquilo poderia se dar E a nossa segunda amostra foi o Lago do Esquecimento Bom o Lago do Esquecimento como eu já disse ele retrata árvores árvores que foram afogadas para a construção de uma ideia elétrica e através dessas árvores e das imagens capturadas pela Paula Sampaio a gente pode ver formas de pessoas de animais que encantam pela beleza e que mais do que um olhar elas merecem ser refletidas porque elas elas nos mostram como cruelmente a gente coloca o nosso desenvolvimento acima da sustentabilidade que é uma coisa que nós realmente devemos pensar porque é uma coisa que podem que podem e devem andar lado a lado Bom é isto eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho e espero que todos tenham apreciado a apresentação que todos possam ter entendido como os museus foram impactados durante a pandemia e como essa as exposições e a forma com que elas são expostas podem mudar a vida das pessoas como elas podem ser entendidas Muito obrigada Muito obrigada Laís eu estou aqui encantada com a apresentação eu particularmente gosto muito de fotografia e eu não tive oportunidade de ver essa exposição que você pesquisou mas as fotografias que você nos trouxe nos dão um pouquinho da noção do que foi essa exposição muito interessante essa última imagem da mesa para quem estava no momento de pandemia realmente ela é bastante impactante eu queria parabenizar não apenas a tua sensibilidade mas a tua leitura a tua interpretação dessa mostra foi fantástica a descrição que você fez sua perspectiva como você bem falou existem muitas possibilidades de se enxergar de se compreender mas eu achei interessantíssimo e eu queria destacar isso a tua abordagem a tua a tua leitura sobre a amostra eu queria convidar novamente o seu orientador a retornar aqui com a gente seja bem-vindo de novo professor Jorge fique à vontade para fazer as suas considerações finais professor Jorge eu acho que o professor Jorge perdeu a conexão então Laís eu vou ato contínuo já lhe apresentar alguns comentários que nós temos aqui no chat do Youtube da nossa equipe da iniciação científica reconhecendo a belíssima pesquisa que você desenvolveu e te parabenizando assim como também parabenizando o professor Jorge gerou seu orientador pela orientação que foi realizada nós esperamos que esse seu trabalho seja publicado se já não foi e que ele renda muitos frutos ele inspire a prosseguir com outros estudos seja estudo de caso seja por outros métodos e que você nos dê a oportunidade de conhecer outras publicações suas porque esta foi maravilhosa e em nome de todo o programa da iniciação científica da Universidade da Amazônia lhe dou os parabéns porque nós estamos muito orgulhosos do resultado que os nossos discentes estão apresentando ao longo deste seminário e o seu trabalho não deixa nada a desejar ao contrário é um trabalho de altíssima qualidade e muito bem exposto nesta noite então parabéns você pode fazer suas considerações finais para a gente se despedir muito obrigada professora muito obrigada a quem comentou e a quem assistiu assim como também agradeço a todos aqueles que participaram desse processo e quero falar também que essa amostra ainda está disponível para ser visitada virtualmente no tour virtual deles no site do Diário Contemporâneo de Fotografia tá bom muito obrigada obrigada Laís o seu orientador retornou vamos ouvir para a gente se despedir professor Jorge agora você pode falar muito bem eu acho que o tema da Laís assim foi uma escolha muito preciosa e quando ela me procurou assim por uma feliz coincidência a coisa encaixou de uma maneira muito muito positiva porque primeiro os museus em meio a pandemia assim como todas as atividades humanas tiveram que se reconfigurar se reformular e no caso especialmente do nosso Museu do Estado abrigou naquele momento a amostra do Diário Contemporâneo de Fotografia cuja curadoria de uma das sessões foi feita também por uma arquipeta Roselina da Kagawa que é uma curadora de grande projeção internacional e o raciocínio curatorial da Roseli respondia muito bem ao que a própria Laís procurava investigar o espaço museológico com uma nova configuração para atender as demandas que a pandemia gerou quer dizer então não só o espaço do museu mas a própria curadoria da amostra se mostraram como um objeto muito interessante de investigação para que a Laís realizasse sua pesquisa que ela executou com primor não se não se detenda exclusivamente a essa questão acho que ela se empolgou tanto também com aquela e também estendeu a análise dela também para a leitura das mostras presentes das obras presentes não mostra ela ampliou o raio da pesquisa dela também e executou de forma muito coerente e consistente parabéns a Laís que ela continue e dê continuidade também ao seu trabalho muito bem muito obrigada professor muito obrigada Laís continue acompanhando nós ainda temos duas apresentações por meio do YouTube agora nós vamos nos despedir porque nós vamos agora chamar a nossa próxima apresentadora que é a Maria Helena Castro de Vasconcelos também foi orientada pelo professor Jorge Leal Heróda Silva um tema que estudou o palácio um projeto que estudou o Palacete Bononha sobre perspectiva da neuroarquitetura um trabalho belíssimo também assim como o apresentado pela Laís então vamos convidar a Maria Helena já para vir aqui boa noite Maria Helena seja muito bem-vinda boa noite tá me ouvindo? boa noite sim estamos lhe ouvindo pode fazer sua saudação inicial beleza não tenho nada para falar na verdade todo mundo já falou basicamente a mesma coisa que eu penso só agradecer mesmo por estar aqui e dizer que foi um estudo muito agregador para minha formação e eu vou apresentar agora você está mutada obrigada Maria Helena nós vamos então convidar novamente o seu orientador para fazer uma apresentação uma breve contextualização da pesquisa que você realizou professor Jorge Heró tem novamente a palavra eu acredito que o professor Jorge Heró teve algum problema de comunicação mas então nesse caso Helena nós vamos iniciar sua apresentação e aí o professor Jorge entra no final para fazer as considerações finais tudo bem? sim tudo bem eu vou adicionar agora a sua apresentação e você tem até 15 minutos para fazer a exposição da sua pesquisa uma boa apresentação obrigada boa noite gente eu vou apresentar o meu meu estudo minha pesquisa que se trata da neuroarquitetura aplicada com um objeto de estudo sendo o Palacete de Bolônia no caso o nome da pesquisa é Arquitetura das Emoções um estudo sobre do Palacete de Bolônia sobre a perspectiva da neuroarquitetura como eu acabei de comentar vou falar um pouquinho do do que me levou a estudar a desenvolver a pesquisa e dos objetivos dela porque eu resolvi estudar isso ele representa um corte da minha pesquisa do PIBIC junto com o professor Jorge Heró e ele também vem de motivações de questões próprias da minha vivência justamente porque eu curso Arquitetura e essa área da neuroarquitetura ela é muito importante por se tratar de um tema que estuda as reações do ser humano do cérebro de quando se depara com determinados aspectos da arquitetura então é muito importante que a gente nós arquitetos da minha profissão façamos esse estudo e pra que eu resolvi qual o objetivo pesquisa tem o intuito como eu falei de estudar os ambientes e suas cores temperaturas e acústicas e como elas influenciam no campo das emoções humanas através de estudos e análises de aspectos e organizações arquitetônicas e o objeto de estudo é o Paul City Bolonia aí no caso bora eu falar um pouquinho do referencial teórico metodológico a minha pesquisa ela é na verdade uma revisão bibliográfica ai meu Deus e falando a respeito da neuroarquitetura agora um pouco como eu falei ela é o estudo das reações neurológicas do ser humano quando ele se depara com determinados aspectos da arquitetura cores composições de formas organização espacial enfim acústica e a finalidade da neuroarquitetura é analisar e chegar a melhor forma de projetar um ambiente para uma determinada finalidade no caso a finalidade de promover uma determinada sensação em um indivíduo e assim o espaço precisa de um desenvolvimento funcional e estético trabalhando em conjunto ou seja não basta ele ser somente estético todo esse estudo todo esse estudo da neuroarquitetura ele é funcional também porque ele vai promover uma determinada sensação nas pessoas nos indivíduos que estejam presentes aqui uma frase que ela ilustra muito bem sobre a neuroarquitetura muitas vezes não percebemos as influências do meio externo pois muitas delas entram no nosso cérebro de forma inconsciente por isso se esse espaço for mal projetado pode ainda prejudicar a saúde física e mental dos colaboradores ou seja essa influência ela é de forma inconsciente as pessoas não percebem assim só com o inconsciente no caso então é muito importante trabalhar na minha profissão desenvolver um estudo com relação à neuroarquitetura para promover uma melhor uma determinada sensação em quem usufrua o espaço já entrando um pouquinho na parte de ecletismo que é com o período histórico que no caso o estilo arquitetônico que o Palácio de Bolonho está inserido ele teve origem na França no final do século entre o final do século XVIII e início do século XIX ele o próprio nome estilo eclético ele era meio que uma tinha um o que é pejorativo na quando mencionava um ecletismo porque ele basicamente se trata de uma rememoração de estilos anteriores ou seja ele pega vários aspectos sei lá do estilo barroco com estilo clássico e ele junta e ele faz essa rememoração só que ele não deve ser tratado com como uma forma pejorativa porque ele ele busca se adaptar ao seu tempo sem romper com a história ele é realmente como se fosse uma rememoração e ele se alavancou muito com o crescimento das indústrias fornecimento que forneceram materiais por exemplo vidro ferro esse tipo de coisa proporcionaram ferro fundido que a gente vai ver que está muito presente no próprio Palácio de Bolonha no Brasil ele chegou no final do século XIX e ele tinha o intuito de romper com a imagem de colônia e imprimir lemas de modernização e progresso e a mesma coisa foi aqui no Pará com Antônio Lemos com os ideais de Haussmann aqui no lado direito a gente pode ver o mercado de ferro do Ver o Peso que ele foi feito aqui nessa época da Bela Epoca e o próprio Palácio de Bolonha é uma foto da época o Palácio de Bolonha era a construção mais alta na época que ele foi construído já a respeito da Bela Epoca durante esse período aqui em Belém a Câmara Municipal ela implementou uma lei que regulamentava a transformação na cidade e essa lei assim ela ela demoliu muitos cortiços para construir obras que imprimissem esses a modernização da cidade e o progresso e ela favorecia muita elite do látex justamente por imprimir ou imprimir não demolir esses cortiços do centro e construir as casas da alta sociedade aí aqui o Fábio Castro na obra dele A Cidade Sebastiana ele retrata muito bem isso no caso porque como teve essa demolição dos cortiços a população de baixa renda foi para a parte mais para a periferia da cidade então ele retrata o Fábio Castro como uma Belém como duas cidades diferentes coexistindo os centros da cidade retratando o progresso e as periferias não desfrutavam de tais modernizações mas ainda assim ele retrata por mais que tivessem essas duas cidades a periferia e o centro as memórias tem o mesmo sentimento por conta justamente desses itens esses ícones datados da época Palacete Bolônia Palacete Pinho o mercado de ferro enfim aí é isso aqui vamos discutir já sobre o Palacete Polônia que é o objeto de estudo umas informações técnicas ele é do ano de 1905 ele foi projetado pelo engenheiro Francisco Bolônia que inclusive tinha sistema de gás encanado no Palacete porque como ele era engenheiro ele projetou essas coisas a finalidade do Palacete foi presentear a esposa dele que era uma pianista carioca e na época ela morava no Rio ela é carioca e ela não queria sair da capital que era a capital do Brasil o Rio de Janeiro e ele construiu o Palacete justamente para ela vir para Belém morar com ele para ela se casar com ele o objetivo também era ele quis que ela se sentisse uma rainha o Palacete é como se fosse realmente um pequeno palácio ele tem muitos aspectos que detonam essa luxuosidade que é digna de uma realeza o estilo é o eclésico como eu falei ele apresenta características do estilo barroco até arnovô com elementos do estilo eclésico o pavimento da terra era o de serviço o primeiro pavimento era o social o segundo o íntimo e o terceiro o mirante que o terceiro no caso tinha tem telhas de vidro lá em cima não tive acesso a isso mas ele contava com isso vamos falar um pouquinho de cada ambiente cada ambiente agora os mais importantes a sala de música como a esposa dele era pianista ele dedicou um ambiente justamente para ela e ela é localizada no primeiro pavimento que era o social ela possui uma riqueza de detalhes esculpidos em estuque nas paredes e no teto o que causa deslumbramento aos visitantes como vocês podem ver não sei se dá para enxergar ali no fundo tem duas nifas e a riqueza de detalhes dele ele é muito realmente deslumbrante aqui mais imagens do como pode ver os detalhes do da sala de música e as nifas ali no fundo aí a sala de jantar ela é ela é localizada no primeiro pavimento o social e ela apresenta revestimentos nas paredes se for em madeira falando um pouquinho sobre psicologia das cores que é a pesquisa da Heller na decoração de moradias o marrom pela sua falta de artificialidade ele traz um aconchego e um sentimento de sua insegurança e como é a sala de jantar essa é a cor ideal para ser utilizada material ideal porque porque a sensação de aconchego vai diminuindo o ritmo da pessoa então a pessoa já vai começando a se preparar para dormir aqui os detalhes na madeira enfim o banheiro e raça social aqui destaque para os azulejos que eles trazem motivos florais que é como se eles estivessem trazendo a natureza para dentro do palacete no banheiro social que é dessa primeira foto as flores dos azulejos se tratam de lírios e eles em contraste com um fundo azul claro aparenta estar em meio a águas de rio segundo a Heller o azul é a cor que transmite simpatia harmonia amizade e confiança e o verde que está presente nas folhas nas folhas das flores ele está relacionado a natureza que novamente trazendo a ideia de trazer a natureza para dentro da casa aqui mais imagens esse teto é muito lindo cores claras contribuem para a diminuição de temperaturas e melhor aproveitamento da luz natural eles também servem para ampliar ambientes e transmitir sensação de leveza de acordo com a Heller o que está vazio é leve a leveza está associada à clareza o branco a mais clara das cores é ao mesmo tempo a mais leve então isso transmite sensação de liberdade tem muitos cômodos a maioria dos cômodos eles apresentam a sensação sensacional as cores brancas e isso combinado com o teto que é alto os ambientes em si da casa eles já são amplos eles trazem essa sensação de liberdade mesmo de leveza aqui as janelas como eu comentei as janelas são bem grandes elas contribuem para a diminuição da temperatura assim como as cores claras e o melhor aproveitamento da luz natural isso também está ligado à neuroarquitetura algumas alternativas viáveis para evitar inconvenientes no clima quente e úmido são tetos altos abertos e inclinados no caso para a chuva correr e possibilitar a ventilação então no caso essas janelas grandes elas elas contribuem muito tanto para a luz natural também como para a ventilação que são fatores que são extremamente extremamente essenciais para a mente do ser humano elas trazem uma saúde mental para as pessoas aqui a respeito da iluminação natural segundo Vargas a luz é um potente agente biológico e terapêutico aqui como eu falei os ambientes amplos ali a sala de almoço novamente a uso das cores claras aqui também como eu falei o ferro fundido ele é um elemento muito utilizado que chegou com o estilo eclético por conta das indústrias ele é característico do estilo ar novo que está inserido nisso ele se apresenta nas fachadas e dutos de escoamento de águas pluviais nos portões de acesso principal e as grades das janelas dos pavimentos térreo do pavimento térreo a riqueza de detalhes dos elementos sem ferro fundido contribui para encher os olhos dos visitantes vocês podem ver que apresentam flores tem um rebuscamento nessa nas grades e também nos dutos e isso também é com o intuito de causar uma sensação de luxo de deslumbramento nas pessoas aqui uma foto mais de perto falando das fachadas nas fachadas principais balustradas em pedra as fachadas principais são balustradas em pedra e em ergamaça as janelas os vãos das janelas eles são diferentes tipos de arco não sei se dá para ver muito bem aí nessa foto e eles apresentam pliques de anjos e anjos e estátuas e nichos e anjos e estátuas e nichos que caracterizam essa arquitetura eclética o material disso é o estuque ele é um material mais resistente a chuvas e interferes se comparado ao gesso a abundância de elementos com formas orgânicas juntamente ao excesso de elementos decorativos acentuam o aspecto de luxuosidade como eu mencionei aqui dá para ver de novo a presença de motivos florais nesse capitel à esquerda e a presença de anjos esculpidos em estuque aqui na direita aí considerações finais como eu falei no início essa pesquisa foi muito agregante agregadora para mim porque é um estudo importante para a carreira de arquiteto cada aspecto e detalhe arquitetônico faz diferença em um projeto e a arquitetura que ela ela é capaz de comunicar silenciosamente uma determinada mensagem como dito anteriormente ela ela retrata ela passa a mensagem inconscientemente as pessoas recebem ela é uma forma de comunicação mas de forma silenciosa e a partir do estudo desse meu estudo eu também tive a oportunidade de perceber a importância da valorização da história da capital paraense que ela é assim ainda muito desvalorizada pode se ver com o centro histórico decaindo e é importante que a gente tenha também esse essa visão em relação a a nossa história porque eu sinto pessoalmente que o pessoal o belenense ele desvaloriza muito ainda a própria história e é isso a arquitetura é uma forma de eternizar o passado Maria Helena muito obrigada pela sua apresentação eu queria dizer a vocês que quem luta pela defesa do patrimônio histórico na nossa cidade e em outras cidades também não encontra dias de folga né eu costumo dizer que a gente nunca para de receber demandas denúncias pedidos de providências e a vigilância constante pesquisas como a que você apresentou aqui não apenas destacam a importância da proteção do nosso patrimônio histórico mas nos mostra por que proteger né como você bem colocou agora na sua conclusão o patrimônio histórico ele eterniza a nossa história né o patrimônio no caso a cultura fica eternizada fica registrada fica ali para ser apreciada por quem está no século 21 né testemunhar essa grandeza essa beleza eu não sei se eu gostei mais do que você falou das suas fotografias eu estou encantada com a tua pesquisa particularmente no programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente urbano da Universidade da Amazônia nós temos vários discentes que são formados em arquitetura então é o tipo de pesquisa que encontraria acolhida no nosso programa né professor Valéria que ainda está aqui nos acompanhando ele está sinalizando com a cabeça para mim e eu queria te parabenizar Helena porque você você fez uma interpretação muito interessante dos elementos que compõem esse edifício né o Palacete Bolonha ele é imponente ele é belíssimo e quem conhece um pouco da história do município de Belém também conhece que durante sabe que durante muito tempo né ele também precisou de cuidados ele ficou um tempo abandonado não é fácil pensar no planejamento na gestão do nosso centro histórico mas também das edificações que são tombadas na nossa cidade como patrimônio histórico e cultural é um desafio constante não apenas para arquitetura mas para outras áreas do conhecimento como por exemplo o direito que é a minha área e divulgar difundir trazer essas informações que você trouxe na sua apresentação nos faz olhar de uma outra maneira né eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa expressão arquitetura das emoções eu vou até procurar me informar ler mais sobre isso porque eu consegui me transportar daqui de onde eu estou para o palacete boloni à medida que você ia falando apresentando os ambientes descrevendo tudo fantástico fantástico parabéns professor Jorge Eirol vem aqui por favor e receba também os nossos parabéns a pesquisa divina professor bom falar desse palacete uma das joias do nosso patrimônio arquitetônico é sempre prazeroso e a Maria Helena tomou o palacete como um objeto de paixão né e diga-se de passagem que ela precisou reduzir a sua pesquisa porque ela também ganhou uma uma cobertura né uma expansão assim muito grande tem bastante material inclusive para um TCC e um projeto até de mestrado futuramente tá e toma esse objeto para fazer uma análise a luz da neuroarquitetura que é uma ciência que a gente pode dizer relativamente recente do campo de análise né da arquitetura contemporânea enfim e ela faz o verdadeiro eu passei pela história da edificação analisando tanto seus elementos construtivos estéticos seus acabamentos a própria história da construção do palacete e aplicar também o conhecimento da neuroarquitetura para analisar exatamente o que ele representa enquanto arquitetura das emoções que salvo engano é um termo muito poético que ela escolheu assim para digamos confeitar a sua pesquisa de uma maneira muito mais na plasticidade da sua investigação então mais uma vez parabéns para Maria Helena que ela dê continuidade a essa pesquisa tem o TCC ela e a Laís pela frente já para o ano e que elas continuem com essa pegada de pesquisadoras enfim que tem futuro professor pela frente muito bem parabéns e quero aproveitar para parabenizar a iniciativa também do PIC para todo esse conjunto de apresentações e o que nos deixa muito satisfeitos é ser professor pesquisador dessa instituição saber desses novos caminhos que esses jovens pesquisadores têm realizado muito bem muito obrigado professora muito obrigado professor em nome do programa de iniciação científica da Unama eu agradeço a sua participação e das suas alunas e esperamos contar com vocês em outras edições do programa todos os anos nós temos uma chamada para novos pesquisadores bolsistas ou voluntários e professores então desde já já se sinta convidado a continuar conosco em outras edições tá bom agora nós vamos passar a nossa última apresentação dessa noite nós vamos ter aqui a Mônica Corrêa a Mônica vai apresentar a sua pesquisa sozinha porque no momento a sua orientadora professora Silvana Fernandes Araújo está em sala de aula não vai poder acompanhá-la mas Mônica Thais da Silva Corrêa está preparadíssima para fazer a sua apresentação e eu quero convidá-la a vir aqui conosco Oi Mônica boa noite boa noite tudo bom tudo Mônica você ficou por último mas nem por isso a sua pesquisa é a última ao contrário a sua pesquisa é muito boa excelente nós estamos aqui ainda acompanhando atentos à programação felizes por termos chegado até aqui e eu quero dizer que você vai coroar três dias de evento excelente com a sua apresentação eu vou colocar agora e você já pode iniciar fazendo as suas considerações iniciais e a sua apresentação primeiramente boa noite a todos né e com grande satisfação que eu agradeço a oportunidade de estar fazendo parte do projeto de iniciação científica e também de ter trabalhado com a professora Fernandes Silvana Fernandes Araújo né está contribuindo e sem dúvida gerou grandes frutos tanto para mim como para a professora Silvana esse trabalho o nosso trabalho ele aborda como tema é o estudo fitoquímico e a aplicação da biotecnologia vegetal na espécie hipeastro puniceu de ocorrência no Pará primeiramente a gente fala um pouco sobre a Amaralidácea a Amaralidácea ela é uma família né e a hipeastro puniceu ela está dentro dessa família essa Amaralidácea ela é uma ótima planta para ser estudada devido os seus diversos bioativos ali que faz a sua composição em alguns em algumas plantas que fazem parte da família Amaralidácea foi identificado a atividade antimalarial e a anticolinesterásica né e falando ainda da Amaralidácea a gente traz que são 59 gêneros e 860 espécies distribuídas no mundo essas plantas elas têm características elas são perenes e de características bulbosas a Amaralidácea né e voltando aqui para o destaque da Ipeastro puniceu que se encontra aqui no nosso estado o Pará e aqui também no nosso campus da Universidade da Amazônia né uma das coisas importantes é que a Amaralidácea ela é uma família que apresenta o anel o anel né de isoquinolina e esse anel plantas que apresentam esse anel né elas são de grande importância devido um dos medicamentos que são que são trabalhados e são usados no tratamento da Alzheimer que é o medicamento Galatamina é o único medicamento dentre quatro que são utilizados para o tratamento da doença de Alzheimer porque ele tem é uma substância inibidor da colinesterase então a Ipeastro puniceu além dela ter ela ter um um alvo de investigação devido a propriedade biológica dela está relacionada com a Galatamina ela tem também o seu uso muito importante na parte ornamental e na medicina tradicional é a Amaralidácea né e a Ipeastro puniceu que é uma espécie que está dentro da Amaralidácea além disso foi observado em outros estudos com outras espécies é que essa espécie ela se reproduz em vitro então o nosso projeto científico ele traz justamente como objetivo geral é a produção de Ipeastro puniceu em vitro com técnicas da biotecnologia vegetal e ainda a identificação de metabólitos secundários por meio né da planta in natura então os nossos objetivos específicos foi fazer a coleta e também fazer a escata da Ipeastro puniceu né além disso um dos nossos objetivos específicos foi aplicar as técnicas de biotecnologia vegetal para fazer a produção de Ipeastro puniceu em vitro e também otimizar os métodos de extração dos metabólitos secundários e no final fazer a caracterização do perfil fitoquímico então um dos nossos primeiros objetivos era fazer a produção da Ipeastro puniceu né em vitro então a gente pegou como referência Araújo e Torres né pegamos ele pegamos os estudos deles né e adaptamos para o que a gente tinha e então passamos a produção em vitro de Ipeastro puniceu e tudo começou com a coleta de bulbos no campus da Unama e a partir disso nós fomos para o laboratório da Unama fizemos a lavagem a pesagem fomos para o armazenamento em frasco de vidro e nesse armazenamento nós colocamos apenas água destilada e 1% de sacarose para ser o meio nutritivo dessa planta e aí a troca de água ela acontecia de modo semanalmente quisenalmente ou mensalmente e tudo isso durante 338 dias então foi um estudo que a gente teve que estar presente teve que ir para o campus teve que abrir mão assim de muitos eventos para estar desenvolvendo ela porque era uma pesquisa que a gente tinha que estar observando de perto como aquela planta ela ia se desenvolver como ela ia se desenvolver ali no meio in vitro que não era o meio natural onde ela estava e aí nós conseguimos dentro do laboratório com temperaturas e luminosidades espaciais baixas e como resultado a gente teve ali a presença de folhas e de ratículas de radículas então a gente já mostra aqui que é possível a espécie né hipeaste puniceu a planta ser produzida em vitro né e com esses pequenos esses pequenos resultados essas pequenas características como folhas e as radículas e aqui foi onde nós fizemos a coleta né onde nós colhemos os bulbos dessa planta e até as flores né pra poder fazer a nossa pesquisa e aqui é uma imagem é claro a gente tirou várias fotos não tem como colocar todas as fotos aqui mas nós tiramos várias fotos e esses daqui foram os bulbos oito bulbos coletados cada um tinha o seu tamanho cada um tinha um peso e eles foram colocados nesses frascos de vidro e aqui a gente vai vendo como é que essa planta ela vai se comportando apenas com 1% de sacarose e água destilada e essa troca né da água né e aí a gente consegue ver aqui nas imagens que ela consegue se desenvolver só que a gente acaba perdendo também muito das nossas amostras e uma das hipóteses né que pode ser é pelo próprio meio nutritivo um meio nutritivo é basicamente a gente pode considerar um meio nutritivo pobre né porque só foi com o pulso de sacarose e água destilada então a planta que conseguisse sobreviver a planta que conseguisse chegar até o final a amostra daí significa que ela se adaptou ao meio e aí a gente perdeu três amostras mas a nossa primeira amostra onde a gente colocou um bubo com raiz bem aqui ele ó e aqui como ele se desenvolveu e ficou intacto em 338 dias né então aqui é a nossa produção in vitro a segunda parte do nosso trabalho é a prospecção fitoquímica na prospecção fitoquímica a gente utilizou a metodologia de Wagner Simons e Araújo e a prospecção fitoquímica para quem não sabe é por exemplo eu quero fazer a identificação de certos metabólicos que aquela planta ela produz ah então a gente vai fazer uma prospecção fitoquímica para ver quais são as substâncias que a planta ela está produzindo né então nós utilizamos para fazer a extração né a gente utilizou aqui é não foi é a nossa prospecção fitoquímica infelizmente ela não foi com a nossa amostra de produção in vitro ela foi com uma nova amostra coletada no campus da Amazônia também e é que a gente tem que a gente pegou aqui tem a massa do bulbo que a gente pegou cortou né tudinho e colocou o solvente né ali o etetílico e permaneceu durante permaneceu durante um dia ali né para poder extrair daquela da planta do bulbo é os bioativos dele e a mesma coisa nós fizemos com a flor também e utilizamos também o etanol utilizamos a balança analítica de precisão para fazer a pesagem e utilizamos a capela de exaustão é para a gente poder trabalhar com o etetílico que ele é considerado né é uma substância volátil e também é inflamável então tem que ter todo o cuidado para trabalhar com ele e aqui foram os nossos metabólitos que a gente tentou identificar nessa na hipeácido puniceu no bulbo e na flor como mostra aqui na nossa tabela quais foram os metabólitos tonino flavonoide triterpeno ou terpeno cumarina e alcaloides e aqui a gente viu que a gente colocou essas amostras em etetílico ou em etanol e aí nós utilizamos né é os extratos que nós produzimos e fomos adicionando os reagentes como o cloreto férrico o fósforo libídico é o hidro soluções à base do hidróxido de potássio e também o dragendorfe e por meio desses reagentes depois que a gente faz o extrato a gente tem que ver é quais foram as substâncias que essa planta ela passou que ela liberou ali né no nosso extrato então a gente vai utilizar essas substâncias justamente para elas apresentarem alguma coloração e a gente está podendo identificar se apresentou tanino se apresentou flavonoide ou uma dessas ou um desses outros bioativos aqui e aí a gente pôde ver que quando nós fizemos o experimento né constou aqui positivo a gente teve na flor quando nós utilizamos o etanol como reagente o cloreto férrico a 1% a gente teve positivo aqui a gente teve também aqui na flor positivo para cumarina e também tivemos aqui positivo é deixa eu só dar uma olhada aqui para cumarina e positivo para flavonoide também então em flor a gente teve positivo tanino flavonoides e cumarina então nós tivemos a presença dessas três substâncias e já no bulbo nós tivemos a presença de cumarina e de bem aqui de terpeno né então Mônica apareceu mais bioativos aqui na flor porque quando nós fomos fazer a a coleta né dessa amostra foi entre agosto e setembro que é quando essa essa espécie a hipeaste punheceu ela ela começa a florir né e fica aquelas flores bonitas laranjas e aí então ela faz o maior investimento né nessa parte na parte da flor então é lógico que a gente ia encontrar mais metabólicos secundários ali né presente na flor e menos no bulbo porque agora o principal investimento dessa planta é na flor né e aqui né são os nossos resultados como a gente tá falando de prospecção fitoquímica e como eu disse a prospecção fitoquímica é quando nós conseguimos né por meio de é por meio do extrato por meio do solvente identificar alguma mudança ali na coloração bem aqui nessa primeira amostra a gente tem é o resultado para comarina se vocês perceberem aqui é o o papel filtro que nós utilizamos né qualitativo a gente adicionou aqui as amostras né os extratos e a gente tanto do bulbo como da flor a partir disso a gente foi é fez o o nosso fez a nossa técnica né e por meio da técnica e por meio de uma câmera UV 365 nanômetros nós conseguimos observar a presença de comarina aqui ó olha a coloração olha é como se fosse um azul ou um verde você consegue perceber aqui que a gente tem é a presença da comarina né por meio da técnica que foi utilizada para identificar comarina e aqui a gente tem também a questão do flavonoide né aqui no F a gente tem o flavonoide se vocês perceberem aqui eu tenho um extrato onde não é colocado nenhum reagente e aqui nesse outro extrato no extrato de flor né de hiperácido puniceu foi colocado o ácido clorídrico com um pedaço um de de fita de magnésio e aí a gente tem essa coloração aqui essa coloração rosa ao vermelho característica ali é caracteriza a presença de flavonoides né então cada um aqui para identificar comarina para identificar é terpenos para identificar alcalóide para identificar taninos e flavonoides cada um desses daí a gente teve uma técnica e teve reagente e teve os reagentes que nós utilizamos né para poder fazer essa identificação dessas substâncias não tem como explicar aqui tudo devido ao nosso tempo mas é apenas uma amostra né do nosso trabalho e dos nossos resultados e que a gente conseguiu fazer a identificação sim dos metabólicos secundários dos bioativos mas Mônica qual é a importância de tudo isso a importância primeiro a gente conseguiu ver que mesmo com poucos como posso dizer pouco investimento pouco equipamento mas a gente conseguiu fazer uma produção in vitro e isso é muito importante porque quando nós necessitamos muitas das vezes de uma substância quando nós necessitamos de uma demanda quando a gente tem uma espécie que está em extinção produzir in vitro é a solução né então e a outra questão metabólicos secundários Mônica metabólicos secundários por que é importante é importante porque é por meio de metabólicos secundários que a gente consegue por exemplo produzir certos tipos de medicamentos quando a gente faz o isolamento quando a gente identifica né e eu dou um exemplo pra vocês por exemplo como o ácido acetil salicílico né que ele vem de uma planta né não só ele mas a morfina né a codeína que muita gente usa né ela vem de uma de uma planta né o seu princípio ativo que faz o efeito terapêutico mas pra descobrirem que essa planta ela tinha o efeito terapêutico teve todo um estudo e o início de tudo isso é fazendo por exemplo um estudo por exemplo desse né onde a gente consegue identificar essas substâncias e ver o que é ver quais são as qualidades pra que nós como nós vamos utilizar a partir do momento que nós descobrimos o seu efeito né que é benéfico pra sociedade porque muitas pessoas utilizam plantas medicinais muitos medicamentos são criados a partir de plantas medicinais e tudo isso é muitas das vezes é feito por meio desses estudos que ninguém muitas das vezes sabe mas que por trás de toda uma produção de medicamento por trás de toda uma história de uma planta medicinal foi observado as suas propriedades químicas e benéficas para a sociedade para a população né então essas aqui são as minhas referências e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês né olha Mônica parabéns de verdade eu coloquei aqui no chat Mônica demonstrando muita segurança domínio do tema e maturidade científica para expor e defender a sua pesquisa não é isso professor Valério vem aqui com a gente professor Valério olha que pesquisa maravilhosa parabéns aí Mônica e professora Silvana né que é uma uma pesquisa assim de ponta né de ponta é uma tecnologia é o bioativo né que tanto se fala da bioeconomia né aqui para a Amazônia exatamente isso parabéns aí e realmente a gente fica orgulhoso né professora Cláudia de ver isso que está acontecendo na Unama aí parabéns aí Mônica muito bacana com certeza orgulhosos muito esperançosos porque quando a gente encontra preciosidades como a Mônica a gente se sente renovado né a gente viu na exposição dela na garra dela são quase 10 horas da noite ela acompanhou o evento desde o início e ela demonstrou uma segurança um domínio impressionante no início Mônica eu confesso que eu não estava conseguindo acompanhar o seu raciocínio porque eu sou de uma área completamente diferente mas eu achei fantástico que no final você teve o cuidado de trazer a interpretação né a explicação do porquê isso esse achado é importante e foi aí que eu me dei conta assim uau nossa ela tem razão né sobre a importância do que dessa replicação em vitro né não sei exatamente qual foi a expressão que você usou mas em relação a ácido acetil salicílico por exemplo eu sou alérgica né eu imagino quantas pesquisas também tiveram que acontecer né pra perceber que alguns usuários manifestavam uma reação adversa né aos efeitos da planta e olha graças a pesquisas como estas que nós temos aí tantos medicamentos e tantas recomendações importantes pra nossa saúde e a nossa qualidade de vida e por outro lado também a tua pesquisa serve de alerta né não tomem qualquer medicamento não façam qualquer chá porque tudo precisa ser observado a dose né o tempo e eles que estudam essa ciência esse conhecimento sabem melhor do que nós professora Valéria mas o que o nós aqui da plateia né podemos dizer pra Mônica é que a pesquisa dela é muito útil muito importante que nós esperamos que ela seja publicada que ela seja replicada que ela seja ponte pra outras pesquisas não só da própria Mônica como de outros pesquisadores em nome do programa de iniciação científica Mônica nós queremos agradecer imensamente a tua participação no período 2021-2022 eu tinha certeza que você faria o fechamento do nosso evento com chave de ouro e de fato você honrou essa missão e agora eu quero te dar a palavra pra você fazer a sua despedida sem encerramento que nós vamos passar a uma fala final de conclusão dos trabalhos deste dia como eu disse no início muito obrigado pela oportunidade falar de planta falar de substância falar de bioativo é ainda um assunto que pouco comentado e também pouco estudado a gente tem o nosso Brasil rico na biodiversidade dele só que muitas pessoas ainda utilizam medicamentos mas também utilizam plantas de modo incorreto de modo abusivo e trazendo prejuízos para ela porque elas pensam que por ser uma planta ela não tem substâncias e essas substâncias não vão trazer nenhuma intoxicação nenhuma lesão e muito pelo contrário se a pessoa fazer uso de modo incorreto de modo abundante ela vai sim ter algum efeito a curto prazo claro que não a longo prazo porque é assim que acontecem as coisas né então eu gostaria de agradecer a oportunidade gostaria também de falar que eu fiquei muito feliz em poder fazer parte do projeto de iniciação científica e fiquei mais feliz ainda de ter trabalhado com a professora Silvana e a gente no congresso de saúde que teve agora né multidisciplinar da UNAMA nós ganhamos em segundo lugar né com esse projeto de iniciação científica então muito obrigado mesmo por essa oportunidade é uma experiência que eu como acadêmica eu não vou me esquecer vai ser lembrada com muito carinho obrigada tá por essa oportunidade com certeza Mônica muito obrigada é fique agora para acompanhar o encerramento do nosso evento eu queria convidar o professor Valério que é meu companheiro de programa a continuar aqui me ajudar nesse encerramento até porque eu queria te convidar professor Valério para falar um pouquinho do nosso programa do PPDMU nós daqui a pouquinho vamos lançar o nosso edital de seleção para vagas de mestrado e doutorado assim como eu dei um espaço para a professora Agatha sem planejar eu queria abrir esse espaço também para você falar um pouquinho do nosso programa muito obrigado professora Cláudia pelo convite pela oportunidade né olha o nosso programa de desenvolvimento em meio ambiente urbano é um programa que é CAPES 4 e que tem mestrado e doutorado a nossa área principal a grande área em planejamento urbano e demografia área de concentração urbanização e meio ambiente com duas linhas de pesquisa dinâmica socioambiental urbana que envolve relação da sociedade né e ambiente construído e sociedade que envolve principalmente a questão física de meio ambiente físico natural e as tecnologias é um programa que tem produzido trabalhos extremamente interessantes né nós temos tido egressos que são que tem prosperado profissionalmente nos dando bastante orgulho também e é um programa que tem muito a oferecer para os nossos graduandos e bacharelandos e concluintes bem como a sociedade de modo geral é um programa que tem contribuições científicas e sociais valiosas em especial numa região tão caliente como a nossa e também traz um progresso profissional relevante uma das coisas que a professora Cláudia citou ainda agora é a questão de concurso né qualquer concurso público um título de mestre é um ponto né e doutorado é dois às vezes é até mais né e um ponto no concurso público já deixa aí dezenas centenas de candidatos para trás né igualmente no doutorado né nós estamos numa rede estamos integrando uma rede de programas de planejamento urbano nacional e também estamos em vias de formalizar uma rede internacional a rede ibero-americana de água segura e enfermidades transmissíveis né ou seja a gente vê que o trabalho é desenvolvido pela professora Betânia em nossa reitora né professora Ana Maria pelo professor Leonardo né e com pessoas valorosas como a professora Cláudia né tem trazido prosperidade ao programa nós já fomos CAPS 3 estamos agora CAPS 4 né estamos com doutorado temos orientado também pós-doutorado dentro do nosso programa né e estamos implantando uma uma atividade muito interessante né que é um laboratório virtual de modelagem amazônica de laboratório amazônico de modelagem urbana né com grandes com promissoras oportunidades que a gente vê né porque exemplo desse trabalho que a Gabriela apresentou né é uma das coisas que a gente faz dentro desse laboratório né a gente modela água modela esgoto modela energia renováveis nós temos pesquisa por exemplo na área de hidrogênio verde uma coisa que agora está se falando nós já estamos estudando isso aí tem uns dois anos aí né já também já conduzimos dentro do nosso mestrado de doutorado pesquisas financiadas pela Neel Eletrobras Eletronorte né na área das energias renováveis no caso de energia fotovoltaica nessa linha de ambiente construído de tecnologia né e temos também do lado da dinâmica socioambiental pesquisa muito interessante com valiosa participação da parte histórica do patrimônio histórico da arquitetura né e do urbanismo também outra coisa muito interessante que nós estamos estudando agora no programa é a questão das cidades inteligentes né então nós estamos inclusive com uma doutoranda fazendo uma pesquisa na área das cidades inteligentes que já está inclusive com ligação com a primeira cidade inteligente do Brasil que é São José dos Campos né certificada pela BNT e também tem participado das reuniões da BNT em que nós vamos ter com certeza nos próximos anos investimentos importantes para as cidades a partir de uma legislação que está tramitando no Congresso para fortalecimento das cidades sustentáveis inteligentes e resilientes né então é muito bacana a gente está trabalhando nesse programa porque a gente sente que é um programa antenado com aquilo que está acontecendo na sociedade mundial e no nosso país né e é muito bom porque a gente pode produzir pesquisa pode produzir conhecimento e pode produzir os indicativos né as orientações para a sociedade a nossa contribuição para como é que a sociedade amazônica pode ser uma sociedade melhor professora era isso que eu queria aproveitar esses minutinhos aí muito obrigado aí né e parabéns pelo evento aí olha que evento maravilhoso aí tá parabéns mesmo aí muito obrigada professor Valério querido colega de trabalho no PPDMU de fato eu preciso reconhecer que esse evento foi muito bacana do início ao fim ele foi concebido no início do semestre junto com o professor Mauro Margalli que é o coordenador institucional do nosso programa ele não pôde nos acompanhar no dia de hoje por um compromisso pessoal mas ele quem está à frente do nosso programa já há muitos anos e é em grande medida responsável por ter concebido esse momento esse espaço que tem sido realmente um espaço de projeção dos nossos discentes né nós vamos agora eu queria só antes de mais nada registrar o nosso coordenador do nosso programa professor Leonardo Belo também tem dado grande apoio às nossas pesquisas e está sempre de portas abertas também para receber quem queira conhecer o programa eu já falei inúmeras vezes aqui ao longo da nossa transmissão sobre o programa mas é porque eu faço parte dele então a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado né então nós vamos passar agora ao momento final de encerramento do nosso evento professor Valério fica aqui na minha companhia eu queria em nome do programa de pós-graduação da Universidade da Amazônia mas principalmente do programa de iniciação científica agradecer imensamente a participação de todos que nos acompanharam desde segunda-feira agradecer a professora Ana Maria Vasconcelos pró-reitora de pesquisa pós-graduação e extensão da Universidade da Amazônia a professora Daniela Corrêa Teixeira pró-reitora acadêmica da Universidade da Amazônia ao professor Edem Fernando Batista Ferreira que é o nosso pró-reitor de ensino da Unama mas sobretudo a professora Betânia Fidalgo nossa magnífica reitora da Unama por todo o apoio à realização deste evento por terem acompanhado e nos incentivado desde o primeiro momento a realizar este projeto que na verdade não é para a gente é para eles para os nossos alunos e foram eles que embrilharam nesses três dias de evento e a quem nós desejamos toda a felicidade em uma carreira de pesquisa científica brilhante como professor a gente sempre fica muito feliz quando a gente vê os nossos alunos enveredarem pelos caminhos da ciência e o que nós desejamos a todos que passaram por aqui mas também a todos que não estão no programa mas que acompanharam o nosso evento é toda felicidade sucesso aqueles que ainda não participam do programa fiquem atentos ao nosso próximo edital venham participar conosco venham ter essa experiência na graduação que eu tenho certeza que quando se formarem vocês serão profissionais diferenciados vocês sairão na frente em processos seletivos de pós-graduação mas também no mercado de trabalho a Unama é uma instituição que apoia e dá todas as condições para que vocês desenvolvam suas capacidades e nós esperamos contar com vocês nas próximas edições estamos sempre à disposição para apoiá-los no que for necessário professor Valério muito obrigada com isso nós damos por encerrado o nosso evento e informamos a todos que os certificados de participação e daqueles que apresentaram trabalhos serão encaminhados por e-mail antes do final do ano todos receberão conforme as inscrições realizadas um abraço e até a próxima edição do nosso seminário do programa de iniciação científica tchau tchau